Uff, nossa, mas quanta treta pra começar uma live Copos com propaganda não intencional, um fato da vida moderna, algo complicado Cadê meus efeitos de camada aqui? Fumiu tudo, não tem nada aqui Eric Craft, primeiro da noite, olá cara, salve, tudo bem? Belezinha? E aí galera, tudo certo? Gente, sejam todos muitíssimamente bem-vindos, a minha voz tá meio estranha, não tá? Tem alguma coisa errada, minha barba também tá muito grande e esquisita Pra que que é isso? O que que tá acontecendo? Nossa, parece que eu tô com a barba branca, será que eu tô mesmo? Gente, eu tenho 24 anos, não, mas essas coisas tá acontecendo comigo, não Projeto de bigode, né? Não, tá tudo certo, ó, tá normal E aí gente, cheguei na voadora, é isso aí mano Camila tá bonita aqui Não, obrigado É isso aí galera, tá ficando velho, é Marco? Eu estou ficando velho O que mais me dá nervo não é nem ficar velho, é ficar velho e talvez não melhorar tanto quanto eu poderia Então eu assisti um vídeo muito legal ontem galera, muito maneiro mesmo De um dos caras que é, se eu não me engano, ele é o dono da One Pixel Brush Que é um dos nomes que eu tive pra fazer o canal depois Eu falei, ah, já tem um estudo de arte conceitual que fez tipo, paradas no nível Vingadores, sabe? E os caras são incríveis, eles fazem arte conceitual bizarra E o vídeo foi muito interessante Eu vou até deixar linkado aqui na descrição, pra quem entende dos inglês aí É muito interessante Ele fez uma live, uma palestra, né? Falando como que arte conceitual está morta Concept art is dead E está morta no sentido de que está tão diferente Que já não é mais aquele processo de pintura manual do início ao fim Sabe? É muito interessante mesmo Então, pra quem quiser conferir lá Eu achei muito interessante Que é a aceitação de processos digitais que eu mesmo hoje não uso, sabe? E é muito interessante Que envolve o uso de photobashing, né? Envolve um monte de produções de paradas 3D, né? E coisas assim Então, é muito interessante Abriu muito a minha mente pra ver tipo O que que os caras top no mercado Que estão trabalhando com os estúdios de cinema Estão produzindo pra fazer arte conceitual Então, muito interessante Eu achei muito legal mesmo Galera, hoje é um dia de desafio personagens O que a gente vai fazer aqui Eu vou lá no Instagram Vou ver todas as artes que vocês me mandaram Vou mostrar aqui pra todo mundo E o que a gente vai fazer Nós vamos escolher algumas artes Eu espero escolher mais de uma Dependendo aí do envolvimento que a gente tiver em uma arte A gente faz uma Se for um envolvimento baixo A gente faz duas Pra gente ter ali um conteúdo legalzinho Vocês podem ver que tem algumas coisas diferentes Uma das coisas A minha mão tá cortando aqui É a mão da tecnologia É que eu acordei E o OBS decidiu Resetar tudo Então tá tudo diferente Ele jogou tudo Todos os meus presets fora Eu tive que refazer toda a minha live aqui Em 10 segundos Então eu tô Eu tô aqui Nesse negócio Então Agradeço aí a paciência de todo mundo Eu queria começar por volta das 9 Agora é quase 10 horas Nossa Que tarde, não é mesmo? Ai ai Novamente Beba líquidos E água Para o seu dia ser bem melhor Ok? Não sei se vai melhorar muito o seu dia Mas A sua A sua saúde Eu agradeço Vamos chegando todos aqui Pessoal Estou muito feliz em fazer mais uma live Estou muito ansioso A live termina que horas? Termina quando a gente não aguentar mais Mentira Termina normalmente quando eu termino A minha dica principal Dependendo aí Depende muito do negócio O Lucas Lodge perguntou Que faz um vídeo sobre fotovashing Cara Eu sei pouquíssimo Sobre eu nunca treinei uma técnica De inclusão De fotografias de verdade Para a construção Principalmente de elementos de cenário Então gente O que a gente estava conversando aqui antes Era essa ideia mesmo Existem um certo número de práticas Hoje feitas pelos profissionais Mais top do mercado possível Que é o que garante Que aquele trabalho Tenha aquela aparência Absurda Também Lógico Os caras manjam muito De todos os outros aspectos Mas eles sabem Ó Eles sabem dar aquela Ha 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 Sabe Eles manjam De fazer Todas as Todas as trapaças Que às vezes a gente fica assim Ah isso aí não faz sentido Não é legal Você está roubando Aí eles fazem uma imagem Incrível Que consegue realmente fazer A função dela Que é mostrar O que precisa ser mostrado Eu tenho um cara aqui Que eu sigo Que eu gosto muito E eu descobri que eles trabalham Junto com esse pessoal aí Da One Pixel Brush O nome dele é Eitan Zana E o cara É um monstro E é muito legal Porque uma das imagens aqui dele Tem todo o processo Que ele utilizou E você vai reparar rapidinho Que ele tem pouquíssima coisa Com A ver com essa pintura Tradicional zona É muito mais textura De fotografia Montagem de uma cena É trazer a sensação Do negócio Então eu vou mostrar Vou até trocar aqui Eu acho que esse é um assunto legal Eu fico feliz de conversar Isso aqui com vocês E a gente não está aqui Só para Então eu vou conversar Um pouquinho sobre isso Vamos lá para o desktop Eu acho que a gente pode Mostrar algumas coisas lá Antes disso Eu preciso passar vocês Aqui para esse lado Senão eu não vou conseguir Ler o que vocês estão me falando Aí seria Estranho Vamos lá Ó gente Está vendo isso aqui? Que belezura Então essa belezura aqui É uma arte conceitual Do Eitan Zana Que ele fez aí Acho que foi só para Só para aprender mesmo Acho que isso aqui Não está associado Com nenhum projeto específico Mas você olha Para isso daqui E você fala Rapaz Que bonito Além da noção De que existe Uma aparência de pintura Muito forte Em tudo isso Que está acontecendo aqui Tem muita coisa interessante Com relação A perspectiva Com relação A linguagem De luz e sombra Como que ele faz Esse negocinho Que o O cara No vídeo Que eu linkei aqui Está na descrição Viu pessoal? Ele fala desse slice of light Desse corte de luz Aí você fala Poxa aqui Mas é impossível Que isso aqui Seja só pintura Tem muito detalhe Legal acontecendo E que realmente Dá a impressão Que é uma fotografia Que foi colada Por exemplo Toda essa complexidade Dessa seção aqui Vocês estão vendo? Isso aqui Parece muito Com uma foto Isso daqui Não parece Parece mais uma pincelada Tem uma mistura De elementos Que lembram fotografia E outros que não são tantos Como se houvessem Coisas que fossem Pré-fabricadas Inseridas no meio Para acelerar o processo E é exatamente isso Que está acontecendo aqui Essa é uma arte Que tem um processo Que é muito Diferente Especialmente Daquilo que vocês Me veem fazendo Por aqui Eu acho Então Eu adorei Como ele começou Ele começou com isso daqui Que é Esse sketch Da composição E você pode ver Que está Já um negócio Maneiríssimo Ele já sabia O que ele queria fazer Ele já tinha uma noção De onde vão ser Os meus valores O que vai acontecer Nesse negócio E Depois ele montou Tudo no 3D Ele fez essa base 3D Ele vai pintar por cima Ele vai colocar Textura fotográfica Por cima Ele vai usar texturas De brushes por cima Ele vai pintar Luz e sombra Por cima Dessa base Ele está meio que Fazendo um rascunho 3D mesmo É um sketch 3D E ele vai Em cima dessa base Aqui Ele fuça com tudo E vai adicionando Um milhão de detalhes Um milhão de fotografia Um milhão de coisas legais Para fazer o negócio Funcionar Então tipo É um jeito Muito diferente De produzir arte digital Que não é O que eu faço Aqui normalmente E eu tenho Eu tenho muita vontade Assim de saber Putz Será que Tem um espaço Para mim Com esse tipo De produção Também O que tipo De coisas Eu poderia fazer Adaptando ali Um processo De pintura Diferente Um processo Que envolva Mais A produção De um 3D Para a base A pintura Por cima Um overpaint Por cima De coisas Na produção De texturas E sinceramente Quantos da gente Aqui consegue Pegar essa base 3D E transformar Nisso daqui Então não é A questão De ter o mérito Artístico Ou não Ou alguma coisa Assim né Mas é isso aqui O Renan Lima Falou Acho trapaça E realmente Cara Lá na live dele Ele fala São métodos Trapaceirísticos Porque é trapaça Mas sabe O que imagem Realmente mostra O potencial De mostrar Um conceito É essa daqui Ou é você Ralando para fazer Todos os detalhes Na mão E ficando Uma porcaria Então é essa daqui Com certeza Então é muito interessante Que independentemente Do resultado aqui A essência Estava no artista Já Então por mais Que o método Não seja Autêntico E puro É simplesmente É o trabalho dele Nenhum outro cara Faria essa mesma coisa Trapaça De verdade Para mim Seria ele copiar Uma arte De uma outra pessoa Ele utiliza Outros elementos E recursos Mas é uma produção Muito diferente Do que a gente Está acostumado E a nossa única resposta A gente que está aqui Que não trabalha Com bagulho Que não está lá No arte conceitual Que não está fazendo Arte para os vingadores Pode falar o que quiser Não importa Porque é isso Que as grandes empresas Contratam E olha só O nível do esquema Que fica É um trabalho assim Lindíssimo E o Eitan Zana Manda bem demais Você pode ver Que existe uma influência De referência fotográfica Aplicada diretamente Aqui por cima Ainda assim Tem um monte de pintura Tem um monte de mão De noção A cor A ideia total Da cena Nada disso estava pronto Nada disso foi copiado Foi tudo criado Porém O aspecto final É tão realista E pé no chão Que é bizarro Muito interessante Então é Eu acho Muito legal Agora É trapaça É A trapaça É ruim Depende Se você não está Roubando de ninguém Mas você está fazendo Um trabalho muito melhor Que a competição Então Aí tem alguma coisa Então Galera É assim As artes do Uncharted Que o Eitan Participou também Putz grila Ele estava na Naughty Dog Até um pouquinho Tempo atrás Se eu não me engano E E é assim galera É bizarro Você vê algo Que tem um aspecto Fotográfico incrível Não tem A intenção De ser um trabalho Puramente artístico Ele não está aqui Para causar Simplesmente Uma impressão artística Mas para ajudar Num processo de criação Que vai envolver Um monte de outras coisas Eu acho Bizarresmo Para quem quer conhecer O artista Quem está me perguntando Olha só gente Deixa eu ver aqui O nome dele é Eitan Zana Aqui é o perfil Do Artstation dele Então o nome dele É esse aqui Eitan Ou Eitan Eu não sei como é Que pronuncia O nome dele de verdade Mas muito Muito interessante Agora Fotobashing Macpainting Um monte de outras coisas Eu fico assim Eu não uso essas técnicas Habitualmente Eu não faço O uso disso Mas eu fico realmente pensando O que será que eu conseguiria Produzir Se eu tentasse fazer algo Nessa Nessa fórmula Eu acho que seria muito interessante Eu quero ver Olha só isso aqui Isso aqui são Esquetes de composição Só São super simples Preto e branco E tal Mas o tequinho Um pouquinho de influência fotográfica Que ele coloca Dá uma riqueza de textura Esse cara aqui Essa ceninha Olha essa ceninha aqui Olha isso que louco Só porque tem uma pedra Ali no fundo Mas ele trabalhou tão bem Já luz e sombra E as outras coisas Que você fica Caramba Que negócio sensacional Eu acho muito interessante O John falou assim Gui tenta fazer uma dessas Algum dia Cara Eu vou realmente tentar Produzir algo assim Em alguma situação próxima Eu vou ver o que eu consigo fazer Utilizando fotografia Utilizando algumas outras coisas Eu lembro de alguém Que tinha compartilhado Um pacote De um monte de foto Maneira Que ele mesmo tirou Todas gratuitas Para uso desse tipo de coisa também Que é muito mais fácil De utilizar Nossa Eu acho muito interessante A questão é Isso aqui é um tipo de arte menor Eu não sei se é menor Eu sei que é algo diferente É algo muito incrível Com resultado bizarro E gente É assim Muito doido Eu acho que Está sendo muito interessante Para mim Abrir a mente Porque isso aqui Não é um carinha Que está fazendo É a indústria De produção de arte conceitual Para jogos Para cinema Que faz esse tipo de coisa Não é uma questão De se é certo ou é errado Já é feito assim Agora Tem um monte de gente Que quer participar desse mercado E não está fazendo isso Está fazendo outras coisas Está aprendendo Outros processos Que por mais que sejam complementares No final Porque você vai ter que pintar Por cima de tudo De qualquer forma Ainda assim A mentalidade O processo O resultado Tudo é muito diferente É outra coisa E o que eu adorei Desse vídeo que eu assisti Lembrando pessoal Que o link para isso Está aqui na descrição Só que é em inglês Inteiro Eu não sei se tem legenda Ou alguma coisa parecida Mas Algo que eles mesmos Comentaram lá É essa ideia de que Se você tem um mercado Que você quer participar E ele tem um certo tipo De atuação O que você precisa fazer É aprender o que esse mercado Está fazendo Para entrar nesse mercado Então eu acho isso Muito interessante Eu acho isso muito legal Larga aí essa ideia De eu tenho que ser assim Ou assado Ou isso que é bom Que não é bom Qual que é o mercado Que você quer ingressar O que é feito lá dentro Quais são as práticas Desse mercado Tenta se inserir Nesse tipo de produção Eu achei isso muito maneiro Eu acho que isso está me ajudando Está me ajudando tanto gente Para que eu Consiga pensar Qual é o meu O que eu almejo Produzir artisticamente Qual que é o lugar Que eu quero chegar Qual que seria uma pessoa Que eu podia apontar Com uma referência Assim Não só de estilo Mas de processo criativo De maneira de trabalho Eu acho muito interessante isso Mas é legal Não é mesmo? Então Para quem quiser conhecer o cara Ele é maneiríssimo Ele tem no Gumroad Também alguns tutoriais Eu comprei um ou outro E achei maneiríssimo Me ajudou muito A fazer aquela série Dos morangos Com cenários Peito e branco Que ele fez um monte De miniaturas Sensacionais Alguém queria ver Uma foto do espaço Aqui Dá uma olhada Mano Você Com o pincel Desenhando a mão Todos esses elementos Aqui É uma vida É uma vida Sei lá quanto tempo Que ele gastou Demonstração de aula Ele fez isso Na demonstração Numa aula Então ele fez assim Saca Isso aqui foi um processo Não muito demorado Para ele Então é muito legal Ver como Com o auxílio Você consegue construir Complexidade Eu acho isso Maneiríssimo Maneiríssimo Muito interessante Então Então galera Fica aqui A recomendação Eu queria passar Essa dica Para vocês Primeiro Porque eu acho Que a gente Não vive só De produção Também A gente não está Aqui só Para desenhar 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 A gente está Aqui para absorver Também Eu acho Que uma das coisas Que a gente pode fazer É tentar ver O que a galera Está produzindo E eu salvi Até uma pasta Aqui pessoal Com algumas referências Que eu quero mostrar Para vocês também Eu vou aproveitar Que estamos aqui Todos juntos Vamos bater um papinho Eu acho legal Está aí uma coisa Que eu preciso fazer mais Umas lives Mais descompromissadas Para a gente Bater papo sobre arte Ver algumas coisas Abrir algumas referências De pessoas Eu acho tão legal É tão divertido também E vamos lá O que eu vou Ver aqui agora Deixa eu segurar O sorriso Aqui no labio superior E eu vou Eu vou achar O que eu vou achar galera Eu tenho Um outro projeto De jogo É o seguinte O que está acontecendo Vamos lá Antes de qualquer coisa Porque sempre tem uma pessoa Que não está sabendo ainda Que vai começar a gritar Aqui no comentário Sobre morangos E coisas assim O Guilherme falou O pessoal falou Que apoia as lives Desse jeito Pô pessoal Muito obrigado Vamos lá Vamos lá O que eu quero mostrar O meu site Porque tem gente Que não está ligado ainda O que tem no site Guilherme O que tem no site Guilherme Tem todos os projetos Que eu estou construindo Desenvolvendo E vou desenvolver ainda Nesse ano E nos próximos anos Também dependendo De como é que for as coisas Então eu sei que tem Pelo menos Três projetos Vão ser lançados Em 2018 Tem um que é agora Para o dia 15 Que é o nosso curso De introdução ao desenho Que está ficando assim Um pitelzinho Tem o jogo De Strawberry Wars Que vai ser lançado Esse ano Não sei quando Mas vai ser lançado Esse ano E tem um curso Que está vindo aí Por volta de julho Ou mais um pouquinho tarde Talvez Eu não sei exatamente Mas está bem aqui Também no meio do ano Vai chegar aqui Um curso de criação De 3D completo Ali do Blender Que é um programa gratuito Que é onde eu fiz também Os 3D do meu morango Que eu fiz aquela parte Do jogo todo lá No Unreal Quem sabe isso é uma coisa Que a gente faz também Mais pra frente E aqui tem outros Dois projetos Pessoal O site brushrush.com.br Está aí para você ver Os cursos O que está sendo desenvolvido O que está funcionando O que não está funcionando Mas eu só queria fazer isso Para ficar todo mundo avisado Então fica avisado Você quer ver Guilherme E o curso de desenho O que está acontecendo Como é que funciona Quais vão ser os capítulos E tudo mais Tem um videozinho De alguma aula para eu ver Tem Tem tudo isso Então dá uma olhadinha lá Brushrush.com.br Beleza E barra desenho Você já cai aqui Neste pedaço A gente está concluindo Essa produção aqui Está ficando uma beleza Estou tão feliz com esse curso Mas deixa eu fechar isso Eu queria mostrar outra coisa Para vocês Era na verdade Era na verdade outra coisa Lembra daquele Aquele bichinho Que a gente fez Que era um inseto Que era um bichinho Que parecia um corredor Você lembra dele? Quem lembra desse bicho? Alguém lembra do bizorinho? Era um bizorinho Que parecia um capacete Ou alguma coisa do gênero Eu esqueci que a gente Não colocou música nenhuma aqui Vamos colocar alguma coisa O Rappianazel perguntou Então você está fazendo O jogo mobile dos morangos Com a mesma empresa Daquele jogo do Donut Referência Exatamente Há muito tempo atrás Eu fiz um desenho De um Donut Que era de um joguinho Que eu tinha encontrado Feito por brasileiros Pelo estúdio Aurecas O Cassiano e o Aurélio Os dois mandam muito bem A gente conversou bastante Os dois estão trabalhando Full time com jogos Eles têm os projetos pessoais Que eles desenvolvem Por fora também E a gente vai se aliar Para produzir o jogo mobile De Strawberry Wars Então eu fico muito feliz Porque não vai ser Não vai ser um jogo bizarro Feito só por um artista Vai ser um negócio muito legal Feito por três pessoas Pelo menos uma equipe pequenininha Com gente que mexe Com inclusão de arte Com gente que mexe Com programação Com gente que sabe Sobre produção de jogo em si Só as conversas Que a gente já teve Até agora De pré-produção do game Eu sinto que eu aprendi O que eu nunca tinha aprendido Com tudo isso que eu fiz sozinho Então foi muito legal mesmo E a gente vai mandar Vendo esse negócio Então Agora Daquele desenho lá pessoal Daquele negocinho É Nossa eu estou com uma dor de cabeça hoje É Mas aquele desenho Eu queria muito produzir Outro projeto De criação de arte conceitual Para jogo Com aquele bizourinho lá Eu achei que ficou tão maneiro E eu gostei da ideia De um jogo de corrida Que pode ter ali Velocidade Explosão Itens Uma competição Alguma coisa assim Eu não sei É Mas para eu fazer isso O que eu quero fazer Eu encontrei aqui Algumas referências Pessoal Eu vou mostrar para vocês Esse aqui Para quem não conhece É o Goro Fujita Eu não sei se vocês conhecem o Goro Mas o Goro Manda bem demais Ele faz coisas incríveis E eu reparei Que tinha algumas artes dele Que eu gostei muito Que tinha um senso De velocidade Dinamismo Que eu falei Putz Eu quero muito aprender A fazer isso Porque uma coisa que eu tenho Em muitas das minhas cenas É que elas tendem a ser Estáticas Elas tendem a ser Ali um momento capturado Um momento congelado De alguma coisa Mais ou menos estática E eu falei Putz Eu sinto que seria muito legal Eu colocar um monte mais De impacto De drama De não necessariamente Motion blur Mas de algo que leve A uma sensação De profundidade Dinamismo E coisa assim E olha só Como é simples Essa cena Ainda assim Já dá para você Ver muita coisa Então o Goro Fujita Manda bem demais Eu vou até achar Aqui algum link Dele Também Deixa eu achar aqui Então Tem página dele No Facebook Ele faz Umas coisas legais No Patreon Também Putz Esse negócio está doendo A minha cara Não tem jeito Será que ser assim Só que eu não preciso Ouvi nada A música está rolando Nossa que trouxa E eu estava com esse fone Até agora Por que? Ninguém me avisou Só porque meu cabelo Está esquisito Meu cabelo cresceu muito Aqui dos lados Já Olha só Agradável Não é não? É Deixa eu pentear Ali para cá É Não ajudou não Mas tudo bem É assim É assim que vai ser É Então ó Deixa eu achar aqui Alguma coisa Só para mostrar o nome dele Para vocês Para vocês conseguirem ver Então ó No Facebook dele Ele tem 700 mil curtidas Ele também participou Com produção de arte Nossa Eu não estou nem logado No Facebook O que está acontecendo? O que está acontecendo Com a minha vida? Ele participou Na produção pessoal De arte conceitual Para Os 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 Pinguins de Madagascar E Nossa A série de De imagens dele Disso daí É um negócio assim Sensacional galera É muito maneiro mesmo E tipo Ele tem um trabalho Que eu acho Que tem Muita relação Com o que eu gosto De fazer Sabe Então ó Aqui tem uma página No No Devent Art dele O nome dele é Goro Fudita Desse jeito aqui Goro igual do Motocombat lá E Fudita de Fudita Então aqui no No site do Do Patreon dele Ele mostra um monte De coisa maneira De processo de pintura De coisa interessante E ele também faz o uso De texturas Ele está Implementando isso Eu sinto que tem Uma tendência aqui pessoal De coisas que O mercado Produz e faz E que eu não estou Acompanhando Sabe É isso que eu estou Com muita vontade De tentar Incluir agora Nisso daqui São coisas São métodos Que tendem ali Um pouquinho mais Ao digital Que eu não faço ainda E eu quero muito Incorporar e ver O que a gente consegue Desenvolver com isso Então o cara Manda bem demais Vocês conseguem ver Que é um monstro É um monstro Não é mesmo E o que eu vou O que eu queria falar Para vocês Justamente Eu estava mostrando Aqui essas imagens Que tem esse dinamismo Eu queria muito fazer Em breve Um estudo Onde eu vou tentar Construir uma cena Com aquele besourinho Que a gente fez Numa cena de corrida E eu quero utilizar Essas referências aqui Tanto de cor Como de estilo Como de dinamismo Que o Goro faz Para ver O que a gente consegue fazer Dá uma olhadinha só Olha só isso aqui Mano Olha isso Não, olha Olha Eu quero que você olhe Olha Caraca Mano Mano É muito louco E Deixa eu ver Esse aqui Acho que é um dos que mais me inspirou É aqui um tatuzinho Correndo no Rio de Janeiro E Olha isso Que legal Essa ideia do Eu não sei se é Anglo-escocês Câmera-escocês Que chama aquele negócio Nem que a câmera Está assim A câmera não está De frente Aquele primeiro exemplo Estava Você pode ver Que em todos os exemplos O chão está acontecendo Uma diagonal Isso é algo interessante Até nessa Então isso é algo legal Aqui também tem uma corrida de De Ônibus voadores Ou algo assim Eu não sei Mano, mas é muito legal Então Eu estou com muitas ideias Para tentar fazer Aquele Aquele besourinho Ah, cara Isso aqui é uma das Uma das artes do Do filme dos pinguins, né Você pode ver que É maneiríssimo Tem uma noção de De ambiente De textura, né É simples Super simples Mas é super eficiente também Então Eu quero muito fazer Algum estudo Com isso daqui De referência Para produzir algo legal Com o tema de corrida A perspectiva dele É monstra demais Então É isso que é legal Ele tem uma perspectiva Que é simples Ela não é Hiper exata Ela não é 3D Não é uma base 3D Mas ela funciona Ele tem os elementos Dispostos De maneiras que funcionam Eu acho Isso É muito legal Plano holandês, Guilherme Muito obrigado, Edu Eu acho que é isso mesmo Quando você pega a câmera Ele faz assim Então Mas isso é muito legal Para quem não lembra O bisourinho Era aquele bichinho Que a gente tinha feito Está na capa De alguma live Nas últimas lives Eu gostei muito dele Eu quero muito ver Se eu consigo fazer Eu queria fazer algo Tipo essa cena Porém com isso daqui junto Tipo uma explosão Aí tem os bisourinhos Tudo correndo assim Cada um de uma corzinha Diferente Com um número diferente Aqui escrito E itens voando Sabe Putz Eu imaginei algo tão legal Com essa estética de jogo Aplicado com aquele bichinho Eu acho que seria maneiríssimo Então fica aqui uma ideia De coisa que eu quero produzir Mais pra frente Eu não sei quanto Que eu vou sentar Para fazer isso Acho que depois Que eu vou lançar o curso Dia 15 Está lançando o curso De pintura De desenho digital De tradução ao desenho Que não é digital Pode ser feito em qualquer mídia Eu acho que isso que é legal O que eu apresento Pessoal Nesse curso novo Não tem nada a ver Com materiais Então é dependente De materiais Minha dicção Está horrível hoje Mas é isso aí pessoal Eu queria conversar um pouquinho Sobre essas coisas Que eu venho Me encontrando recentemente Eu venho vendo tudo isso Então é isso que eu queria fazer Era mostrar um pouquinho Dessas coisas Eu acho que está sendo Bem legal Estudar E dar uma olhada Nesse tipo de coisa Então Eu estou com o nariz esquisito hoje Minha dor de cabeça Está melhorando Está melhorando Eu prometo Ok Agora O que nós vamos fazer Eu vou lá Dar uma olhadinha Na arte de vocês Cadê esse negócio Cadê Opa Então aqui foi onde Terminou da última vez Era onde estava Aqui As entradas do desafio De floresta Nossa Ficou muito maneiro também Do floresta não Do robô na floresta E a gente foi Para o faroeste Do espaço Ou do futuro Qualquer coisa Assim que funciona Beleza Então a gente vai Seguir com esta Vibe aqui E eu vou Fazer aquele Tradicional De subir A tela Enquanto a gente Vai bater no papo Vocês vão me perguntando Coisa A gente vai dando Uma olhada aqui Nas artes E E é isso aí A gente já está Com dois super chat Aqui Um deles eu não vi Me perdoe aqui Foi o ElisooFX Ele deu uma contribuição De um real Não escreveu Numa mensagem Foi embora Muito obrigado E o café Mática café com matemática É um cara que está Sempre aqui presente Falou assim Feliz dia da matemática Olha Feliz dia da matemática Eu acho muito legal A matemática Eu acho um negócio Bizarro de louco De maneiro Porque Metade das coisas Que você faz Não funciona A matemática É uma das que funciona Se você fizer direito Então eu acho Isso muito legal Belezura Vamos lá O que nós vamos fazer aqui É Vamos subir Essa camada E vamos ver O que a galera Produziu Neste tempo Pessoal Então se vocês Tiverem alguma Pergunta maluca Para me fazer Eu estou aqui Neste momento Já vamos começar Essa arte do Lailton Já deixa o like Que ficou muito maneiro O Lailton Está sempre destruindo Aqui Um bizinho Todo belequento Eu adoro Coisas belequentes Nossa Daria para a gente Fazer um estudo Só de meleca Usando esse personagem De referência Muita coisa legal Tem alguns robôs Da floresta Que ainda Como é comum No finalzinho De cada desafio Sempre tem ali Algumas entradas Atrasadinhas O que é Completamente comum Chega muito atrasado Matheus Um pouco Um pouco Mas na verdade Nem tanto Você só perdeu O nosso papo Introdutório Que foi aqui Algumas coisinhas Bem legais A Marcia Sado Que falou assim Gui meu pincel Enquanto eu uso Ele está agindo Como panorâmico Como se estivesse Na configuração Da mãozinha Marcia Esse é o problema Que todo mundo Teve recentemente Por causa de uma atualização Do Windows Que trocou O modo como O Windows Inc Mexe ali na caneta Então todo mundo Passou por isso Que tem o Windows 10 Eu não tenho Então não passei Então lá no grupo Do Facebook Do canal do Brush Rush Você vai lá Aqui na descrição E tem lá O grupo do Facebook Se não tiver aqui Tem qualquer outro Vídeo comum Do canal Tem o link Para o grupo Lá tem uma solução Que foi fixada No topo Então você consegue Fazer aquilo lá E arrumar Beleza? Isso aí é um probleminha Que todo mundo Infelizmente Teve que passar aí Mas é assim mesmo E a gente se vira Beleza? Então dá uma olhadinha lá Que eu espero Que vai te ajudar sim Você usa mesa digitalizadora Dark Wolf? Eu uso sim Deixa eu conferir as artes aqui Perdi umas duas Ok Vamos subindo e vendo Deixa eu frear um pouco Que tá muito rápido Nossa eu adorei isso daqui Muito legal Wesley Todo mundo mandando ver Mandando brasa Eu tô tentando ver aqui As perguntinhas de vocês Pessoal Agora eu entendi Porque o meu tá assim também Guilherme Galera Todo mundo que tá sofrendo Com esse problema aí Dá uma passadinha lá No grupo do Facebook Tem uma soluçãozinha lá É um comando de prompt Que você aplica Eu acho Alguma coisa assim Eu não tive problema Mas todo mundo que teve Diz que aquilo lá funcionou Outras pessoas também Que vieram falar comigo Viram que esse jeito aí Deu certinho Quanta coisa legal aqui E Nossa eu gostei bastante Desse design aqui também Do Magnus Que era muita coisa legal Eu gosto dessa atenção Com detalhe De produção De pequenos detalhes É muito legal isso Eu acho que a minha arte Dessa vez Foi toda focada Em fazer um monte De detalhinho Ao invés de Fazer uma coisa mais Mais jogada Alguém tá perguntando Se o meu curso De introdução ao desenho Tem algo mais Do só rosto Eu acho que eu entendi A pergunta Mas o Deixa eu ver Quem que perguntou mesmo Foi o treinamento De arte do F Lenz Cara é assim O curso de introdução Ao desenho Ele tá sendo feito Com base em alguns fundamentos Eu acho que o mais legal deles É a ideia de construção O que acontece é assim O que que vem Acho que isso é um dos problemas Que a gente tem feito Hoje em dia Com aprendizado de arte A gente vê um resultado final E tenta chegar nele Só direto Então boa parte Aqui do início Do projeto É como girar Uma esfera em 3D Como construir planos Como medir distâncias Eu acho que é Todos esses fundamentos Então é por isso Que ele é a introdução Ao desenho também Ele é a introdução A essa base Se você tem essa base Aqui dos primeiros capítulos Do curso Aí eu não preciso Te ensinar isso Depois em outras Situações Quando você pode ver Outros assuntos Mas o foco Desse curso É de fato A cabeça e o rosto humano Mas em especial O rosto Expressões e estilização Então mais pra cá Tem um monte de coisa Sobre expressão facial Sobre estilização Sobre como que você pode Usar elementos Pra transformar as coisinhas Em algo mais divertido Mais animado Um monte Acho que esse curso aqui Acho que antes de ser Ele tem dois aspectos Ele tem um aspecto De introdução ao tema No sentido que eu falo Sobre as coisas E eu mostro pra você Os conceitos Mas ele Depois disso É uma série De exercícios Assim Hardcore É um negócio Que se você entender E se você aplicar Não tem como não melhorar É esse tipo de coisa É isso que eu gosto E lógico No final também tem Um monte de outros exercícios Que eu gosto de fazer também Não adianta eu só explicar O que é estilizar Se eu não te der Situações Pra você praticar Esse tipo de coisa Então eu acho que Isso é muito legal Desse roteiro aqui Mas o foco Do curso Introdução ao desenho É o rosto humano É as expressões faciais É a estilização Porque esse é Um dos grandes assuntos Que a maioria Da galera Não tá sabendo Então se você Tá correndo Pô Guilherme Mas eu queria ver Uma introdução ao desenho Que fosse sobre Coer a perspectiva Fazer o carro Isso não é um curso Isso é um Assim como Meu curso Introdução à pintura digital Não fala sobre Todos os assuntos Possíveis que são Introduções Então pra essa Introdução ao desenho Eu escolhi um tema Que já é complicado Mas que vai ajudar Muito a gente A já começar A investigar Esse mundo aí E entrar com o pé direito Nessa história Que é justamente O rosto humano Que se você acha Que é só Se você acha Que isso é pouco É porque você ainda Não viu Tudo que tem Pra você fazer Então vamos Continuar isso aqui Sobe esse negócio Ainda bem que tem Uma musiquinha rolando aqui Então vamos subir pra cá Nossa minha cabeça Boa noite Gui Extrema loucura Boa noite É exatamente assim Que eu tô me sentindo Uma extrema loucura Muita arte legal Galera Muito obrigado A todo mundo Que participou novamente Todo mundo que mandou A sua arte Que fez o seu negócio Que participou Que falou assim Quer saber Eu vou desenhar assim Vou fazer Então muito obrigado Vocês destroem Valeu Obrigadão gente Só que a minha cabeça Tá doendo Tá doendo Eu tô vendo um monte De coisa legal aqui Eu quero fazer Um monte Mas eu não sei Olha eu adorei Esse RTzinho De quatro braços também Que legal Tá doendo aqui Tá doendo Olha que Badeiríssimo Ó tem um cara ali Com uma roupinha Também diferente Altas coisas Pessoal Muito obrigado Pela conversão Eita Tem um cowboy Do espaço ali Que tá meio diferente Isso é café Isso aqui é água É água É café Essas horas Meu Deus Não dá não Piro Opa Alguém aqui Fez um bicho Um cara numa montaria Isso foi uma ideia Que eu queria muito trabalhar E que eu achei muito legal De fazer Foi bem diferente Pra mim Esse cara aqui Por algum motivo Eu achei que esse cara Era um gigante Ele é um gigante Ele é um gigante Ele é um gigante Meu que loucura Adorei Quanta coisa maluca Acontecendo por aqui Esse aqui Maneiríssimo Também Esse Carlos Aqui gente Esse cara Destrói Faz um design Sensacional Muito legal Eu não sei o que que é isso Da semana retrasada Ah o animal viking Ah tá Agora faz sentido Tem uma moçoila ali O Bruno Felipe E as lives na Twitch Bruno É assim O que que acontece Pra live na Twitch Fazer sentido pra mim É porque É ser alguma coisa Que vai trazer Uma renda diferente Fora do Do YouTube E eu Fiz a entrada lá Pra ver se os caras Conseguem me considerar Porque no jeito Que tá agora O pessoal nem consegue Fazer aquele esquema De inscrição mensal E pra lá Que era uma das ideias Mas eu não sei ainda Eu tô refletindo Como é que a gente vai fazer Com a parte do Twitch Eu não sei se vai ter mesmo Mas de qualquer forma Eu tô adorando Fazer as lives Aqui no YouTube Também Estamos com 1216 pessoas Muito obrigado aí pessoal Pela presença Estamos aqui Mostrando algumas As artes que foram enviadas Eu tô dando uma olhada Aqui o primeiro passo É dar uma conferida Porque a gente vai ter Que escolher alguma coisa Aqui para dar dicas De desenho De pintura De qualquer coisa Que for o momento Eu tô achando Que tem uma arte Da Tori Oliveira Chegando por aqui Eu acho que é isso mesmo Porque tá uma belezura Muito legal Adorei o cabelo Galáxia Alguma coisa assim Sensacional Esse bichinho Voltou a aparecer Eu tô com a vontade De só estudar meleca Sabe pegar uma referência De gelatina E realmente tentar Fazer uma gelatina Que funcione Isso é tão divertido Não ia? Isso é muito divertido Se vocês toparem A gente pode fazer Um estudo sobre geleia Se vocês quiserem Então Altas geleinhas Galera Vocês estão muito Estão muito criativos Ai As lives São sempre de noite Normalmente Tem gente pedindo Geleca aqui Nossa Que faz Marte do Guerra Infinita Bruno Eu vou Esperar o filme Passar um tempinho Tem uma Não é uma cena Mas é um personagem Que eu quero muito Desenhar Quero muito Desenhar Ó Tem gente pedindo Geleca Eu acho que a gente Pode fazer um estudo De amoeba Aqui hoje também Pode ser Pode ser Galera Muito obrigado A todo mundo Que participou Novamente Nossa Esse aqui Tá maluco Eu gostei desse cara Esse aqui Meu amigo Que demais O negócio Tá bonito Tá bonito Caio Augusto perguntou Se você ainda Trabalha em agência Caio Não Eu não tô trabalhando Mais com publicidade Com agência de publicidade O meu foco Hoje é o canal São os cursos E são os outros projetos Como os jogos Que a gente tá Desenvolvendo aqui Fora outros freelas Que eu pego Quando eu vejo algo Muito legal Que eu não posso perder Alguma coisa assim Que eu quero muito participar Eu tô participando Mas eu tô realmente Deixando todo o meu foco Pra produção De coisa aqui Pro canal E de outros projetos Que eu sempre quis De produzir jogo E fazer esse tipo de coisa Então hoje eu tô mais Dirigindo alguns projetos Do que necessariamente Participando De outras coisas Mas Tá sendo muito interessante E muito desafiador E muito complicado Mas tá sendo muito bom também E tem um monte de coisa legal Que eu quero ainda fazer E produzir aqui Mas vamos ver Eu tenho que lançar De uma vez por todas O finalzinho Desse curso aí Do Introdução ao Desenho Desenvolver isso Lançar isso Meter bronca No Strawberry Warriors Fazer o nosso primeiro jogo Continuar produzindo conteúdo Pro canal Desenvolver Lançar o curso De Introdução ao Blender E Nossa Marro um monte de coisa Legal Nem a Introdução ao Blender Porque o bagulho Já tá praticamente Completo mesmo É um curso Bem mais completo Ó Tô vendo muita geleca Aparecendo aqui no comentário Tô achando que eu vou fazer Tô achando que eu vou fazer Vamos subir mais um pouco Porque é arte Pra Dedell Né galera Se não vocês sabem É muita gente Participando É muita coisa Acontecendo aqui Então é É É O cheiro de coisa Então vamos subir O tema do próximo desafio Devia ser geleia Olha Eu acho que pode ser Algo interessante também Vamos dar uma conferidinha aqui Ó Aquela geleia Tá me inspirando bastante Eu vou subir aqui Pessoal Estamos aqui na metade Já Eu vou continuar subindo Isso Porque como vocês sabem A galera gosta de ver Os desenhos de todo mundo Gosta que eu mostre Então É isso que eu farei Mostrarei aqui Todo mundo aqui Que tá aparecendo O bom é que eu tô dando Uma olhada também Tem um monte de coisa Que dá vontade de fazer Anotações também Vamos ver o que a gente faz hoje Tem muita Ah A gente pode fazer tanta coisa O que tá sendo possuído Pelo Resident Evil Por quê? Tem um Tem um estranho na minha casa agora Tem alguém Esquisito por aqui Hashtag Geleca Chega agora O que é essa tal De geleca Ninguém explica Gente Ninguém explica Ai Vamos ver Vamos ver Aqui tem mais Um cabal Esse aqui ficou com uma pintura Muito maneira Matheus Lorento Cara Que legal Gostei bastante Gostei desse aqui também Pessoal mandando ver Esse rapazinho Acho que precisava um pouquinho Mais de braços Mas ficou muito legal Galera Muito obrigado aí de novo Ó Fez até um Um board aqui Ao ver de tudo Olha só Maneiríssimo Fez até um Um quadro ali Com um monte de expressões diferentes É sempre maneiro Sempre legal de ver Com o boy da NASA ali Alguma coisinha Ai Muito legal Opa Esse aqui investiu no cenário Matheus Se desenvolvendo Rapaz Rapaz Ah Entendi agora Porque o Resident Evil A Amoeba Eu tinha me esquecido Dessa Dessa De estudo aí Já Ai 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 É Peixe não tem geleca Não tem Não tem mesmo Fagre não Ou será que tem Mano Olha essa mina Sensacional Braço robótico Shorts Bala e cabelo colorido Sensacional Adorei Ainda estou com dor de cabeça Está aqui atrás Está aqui atrás Não dá para mandar mais Marcos Valentim Não dá para mandar mais Infelizmente É assim que funciona Aqui o negócio Olha Esse aqui também ficou Trabalhado No detalhe Daniel Muito maneiro Acho que para você Daniel Uma definição maior De materiais Diferentes Com textura Diferente Seria bem legal Eu também preciso Aprender muito A fazer isso Mas Mano Lindo Você também Mas o trabalho Principalmente Muito legal Esse aqui do Chris Outro design maneiro Ali com Partes De braços Robos Olha que galã Muito legal Gente Luz e sombra Na geleca Eu acho que a gente Vai pegar na geleca Mesmo Você está deixando Passar artes Muito boas Olha TG Se eu fosse Observar Todo mundo Eu estaria aqui Por 3 horas e 50 E não teria terminado Então Se você quer dar um pouquinho De amor Para as artes Que você gostou Você pode a qualquer momento Pesquisar a Hashtag Desafio Brush Rush Ir lá Escolher as artes Que você mais curtiu E dar aquele like Maroto Seguir o colega Eu acho que você Pode realmente Fazer uma diferença Aí Então Manda ver Olha que legal Esse bartender Puta Esgrilo Que maneiro Ele falou Tem muito cowboy Então vamos fazer outra coisa Eu acho bem legal Isso também Porque isso é muito interessante O tema Ele é abrangente Ele pode ser bem abrangente Mas é comum Que a gente produza Mais ou menos Uma certa linha Então é bem legal Ver quem Toma a iniciativa De fazer o oposto Eu acho muito interessante Tem mais um bartender ali Muito legal Isso é sempre É sempre interessante Vamos continuar aqui Rapidinho Opa O segundo exemplo Que eu vi aqui De um cara com vários braços Eu achei isso tão legal Eu não tinha nem refletido Nessa possibilidade Lógico Você pode ter um braço Robô Porque você não tem Dois braços normais E mais um braço robô Um outro braço Que legal Que legal Que maneiro Que baritinho Que baritinho Tem um tanos ali De compra de cowboy Galera Zenza zonal Oxi Tem até uma cena completa Aqui Não Você fez isso aqui Para o desafio Eu não acredito Que maneiro Meu montag O que você está fazendo Olha só gente Eu tenho um rapaz Olha lá Falando em geleca Aqui ó Esse cara fez um estudo De geleca incrível Poxa Que maneiro Ó gente Eu não conhecia Muito bem aqui O trabalho do meu montag Mas se você Gostou Dá uma conferida Que tem muita coisa legal Aqui O maluco O maluco é brabo Muito legal Maneiríssimo Ops Onde é que vocês estávamos Ó não Tava menos Por aqui 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 da parte dele Muito legal O cara é O cara é brabo Nossa Que legal Isso daqui Maneiríssimo Gostei A minha Tava aqui O negócio do meu E eu tenho que fazer Essas artes também Então estamos com 1300 pessoas Galera Muito obrigado Pela participação Pela presença Fico muito feliz De tê-los Todos aqui E de ter Toda essa Participação Maravilhosa De trocentas Artes aqui Para os nossos desafios Acho que o mais legal mesmo É ver todo mundo Produzindo E se desenvolvendo E treinando E praticando Eu acho que isso Que é o fundamental A gente sempre está Se desenvolvendo Tendo aquele esforço Para continuar produzindo E se de alguma forma Eu ajudo Com a sugestão De um tema Eu fico muito feliz E olha Quanta coisa legal Nossa Ainda estou Ainda estou Ainda estou com a dor Aqui na nuca Não sei o que está acontecendo Não Vou tomar o remédio Muito legal O Zob no Velho Oeste Um desafio de o Zob Já seria sensacional Gui você faria Uma série de desenho animado Para o Cartoon Bruno Eu não sei Eu sei muito pouco Sobre animação Sobre criação de roteiro Eu teria ótimas Acho que Vontades Mas eu não sei Se eu teria Hoje em dia A condição Para a produção Sozinho Eu já fiz storyboard Eu já fiz Algumas coisas legais Eu já criei Personagens variados Então eu consigo Me imaginar Produzindo muitos conceitos Agora liderando Um projeto tão grande Assim Não sei É algo que Precisa realmente De uma competência Que eu não tenho Desenvolvido ainda Mas eu adoraria Produzir algumas coisas Para a internet Imagina Galera Isso daqui Foram as artes Do desafio Até o momento Em que eu abri a página E é só até esse momento Que eu considero Então muito obrigado A todo mundo Que participou Que me enviou Eu estou muito afim De fazer um estudo Com aquela geleia Então eu acho Que vale a pena A gente fazer Tem muita coisa Legal aqui Que é aquela coisa Tudo que a gente escolher Haveriam outras possibilidades Também Tão divertidas Ou até mais Mas eu acho Que a gente Galera Muito legal Então eu acho Que eu vou com aquele Negócio tão simples A geleinha Tão simples Mas eu acho Que tem uma Uma questão De estudo de material Que a gente pode fazer lá Que pode ser legal Lógico que vai ser Um estudo Principalmente com referência Então vamos pegar Um monte de referência legal Para a gente fazer Esse aqui também Tem um designinho de pera E a gente fez Cara Mandou muito bem Fábio Fábio ou Fabiano Eu não li direito Então vamos lá Vamos pegar esse É muito legalzinho Esse bicho É um monte de coisa O que ele tem ali? Ele tem um canhãozinho Na mão? Eu acho que ele tem Um canhãozinho na mão Eu estou com o Photoshop Aberto? Acho que eu nem estou Gente Eu estava com problemas técnicos Não me culpem Ok? Deixa eu abrir aqui Os negócios Vamos simbora Galera Leodonete Gabriel Muito obrigado pelo aviso Gabriel Vamos dar uma olhadinha lá O que aconteceu? Tem superchat aqui embaixo? Pequenho Deixa eu descer aqui Ops O Enzo Apuso fez uma contribuição De cinco reais Muito obrigado Enzo Falou assim Vai ter arte do Homem-Aranha? Hum Talvez Faz o próximo tema com heróis Olha interessante Heróis Heróis Criar um super-herói É aquela coisa que sempre dá treta Fica aquele negócio sem capa Sem capa Não pôr capa Não é um herói Eu acho um tema legal Vamos abrir esse bodojob Aqui Para a gente poder Né? Mandar bala aqui Produzir os negócios Enquanto isso Eu estou com uma ideia Pessoal Eu quero saber o que vocês acham Eu vou aqui trocar para uma outra tela Torcer para esse negócio não travar Esta é a minha mesa digitalizadora Para quem quer saber Para quem não sabe Esse aqui é o mouse Que eu estou usando também É um Fortrek aqui Eu tinha outro igual Ele quebrou Aí eu comprei outro igual Porque eu gostei Mas, né? As coisas tem Aqui tem um papel muito Muito mal colado Daquele projeto Da corrida dos insetos lá E aqui O que é isso? Prazos que eu não cumpri Produção de desenho É Pessoal O que eu queria fazer aqui Eu acho que tem uma coisa Que eu estou devendo Faz um tempo Que eu recebi E eu queria muito fazer Em live Então, antes da gente começar A produzir ali As nossas dicas Eu pensei que a gente Podia fazer Um pequeno Unboxing A gente já está aqui Já tem uma câmera ligada Por que não? Então Vocês sabem o que é isso? Vocês têm alguma ideia? Quem é que lembra O que vinha nessas caixas aqui? Alguém lembra desse negócio? Faz muito tempo Que eu não faço O unboxing desse negócio Pra quem quiser saber mais Sobre a mesa Pessoal Essa aqui é a Wacom Intus Pro Média Não, grande Essa é a grande Eu sempre usava a média antes Mas essa aqui é a grandona Então O Guilherme falou Por que não, né? Por que não? A live começou há muito tempo? Daniel Há 50 minutos Na verdade Olha só Só ouço falar Nerd ao Cubo Olha só Alguém lembra Isso aí, galera A caixinha do Nerd ao Cubo O que aconteceu? Durante os próximos meses Durante os meses Do tempo que eu não fiz Eu recebi um monte De caixa da Nerd ao Cubo E eu não abri nenhuma Eu fiquei Não, eu vou abrir ainda Não sei o que Então eu tenho Aqui, galera Uma coleção de caixa E eu estou pensando Em toda live que a gente fizer Fazer pelo menos Um unboxingzinho O que vocês acham? Eu acho uma ideia maneira Então vamos abrir essa daqui Eu não sei as datas Eu não sei quando que foi Mas a Nerd ao Cubo Manda bem demais Eu queria tanto Colocar o logo deles Aqui em algum lugar Nessa tela Mas eu não consegui Me produzir muito bem Então vamos ver E Bom com essa tela aqui Eu consigo mostrar Eu consigo falar Com vocês ainda E vocês conseguem Ver o negócio Nerd ao Cubo É Nerd ao Cubo, pessoal Então top ideia Valeu, John Obrigadão, cara E brigadão por tudo Então As caixas tomou fana Exato Não pode Não tá certo, né Os caras fizeram aqui Mandaram tudo pra mim Então a gente vai abrir Olha, eu não sei Nada sobre as caixas Que eu recebi E provavelmente Você não vai conseguir Essas caixas aqui Iguais a essas Mas quem sabe A gente não faz Alguma coisa, né Com isso Mas o site deles Eu vou colocar Na descrição Daí uma coisa Que eu posso fazer, né Pelo menos Nerd ao Cubo O.com.br Os caras mandam bem demais Tem uma das caixinhas Uma das melhores caixinhas Que você vai conseguir Na internet Pelo preço Que eles fazem Também É um negócio Competitivíssimo Eu acho que isso Que é o legal Tem uma opção Maneiríssima Então eu vou colocar Aqui embaixo O Nerd ao Cubo Os caras mandam Bem demais Então eu sempre Eu fiquei com vontade De fazer esses unboxings Aqui de novo Tem um monte de caixa Aqui Então vamos ver O que tem dentro Esse negócio Tem uma parada Egípcia Né Eu acho isso Muito legal Dá pra gente pensar Bastante sobre arte Mas isso daqui também Então tem uma parada Meia egípcia aqui Hum Tem aqui o login Da Nerd ao Cubo Tá ao contrário Pra mim tá ao contrário Eu não sei Se isso tá certo não Hum Vamos ver Ah Ah Assassin's Credo Origins Olha só Ficou bem mais fácil De entender o tema Quando você Tá Olhando pro lado certo Da caixa Olha que maneiro Vamos ver o que tem aqui Deixa eu ver Assassin's Credo Que foi no Egito Né pessoal Que foi aí Feito no Egito Eu vou mudar o meu microfone Um pouquinho pra trás Pra que eu consiga Mostrar pra vocês Vamos ver o que tem aqui dentro Primeira coisa A caixa vira alguma parada Vira um rapazote aqui Mas tem aqui Deixa eu virar isso aqui De ponto de cabeça Pra ficar mais fácil Pra vocês verem Quem tem que ver isso aqui São vocês Será que se eu mudar a câmera Um pouquinho pra cima Eu acho aqui Bom Sempre tem no Nerd ao Cubo Tem aquele livretinho Que é o spoiler ao cubo Que tem um monte de coisa aqui Sobre o que já tem aqui dentro Eu não vou ver isso agora Eu vou ver depois Porque eu quero Eu quero ver o que tem aqui dentro Vamos lá Opa Opa Já tô gostando O item necessário De Nerd ao Cubo É o que Uma camiseta No seu tamanho Uma camiseta que serve em você Porque uma camiseta que não serve Já tem um monte Puxa Que maneiro Deixa eu abrir aqui Eu vou abrir já Vou abrir Aprendi muita coisa Olha só Adoro unboxing Valeu Bruno Eu gosto também Eu sempre gostei de assistir E realmente fazer Ambox é muito legal também Ok Eu devia estar mais bem preparado Não só com as minhas mãos Vamos ver Camiseta Vamos ver se eu consigo entender a referência Porque eu recentemente Estou num negócio Vamos lá O que tem aqui Tem Ah Eu já entendi o que é Eu já entendi o que é Olha só Tem aqui um rapazote Tocando uma certa música Utilizando um certo instrumento musical Muito curioso E ali vários botõezinhos Olha só É uma referência A Zelda Legend of Zelda O Link ali Tocando A Ocarina Of alguma coisa Eu acho que é isso Pelo menos Eu também não joguei esse jogo Mas eu acho Tudo que tem a ver com ele Maneiríssimo Mas olha só Muito legal Deixa eu já colocar isso aqui Aqui atrás É bom que eu tenho camiseta Agora pra usar Nessas lives Né gente Porque né Aqui é uma situação As camisetas velhas Que eu venho aparecendo aqui Eu uso uma camiseta Faz 15 anos Pra fazer live Então isso é muito legal Tem um botãozinho aqui Tem um botão do Rick Certamente é um botão do Rick Muito legal Deixa eu colocar isso aqui pra cá Olha mano Poxa Tem um chaveiro Oficialzão aqui Do Assassin's Creed Da Ubisoft Em parceria ali Com a Nerd ao Cubo Olha que maneiro mano Que foi isso daqui Em parceria com a Nerd ao Cubo Tem aqui Esse negócio Olha que bonito Olha aqui desse lado também Você quer ver por aqui Ou você quer ver por aqui Muito legal aqui Com o simbolozinho Dos assassinos malucos E tudo mais Feito em 2018 Acho que essa é a caixa Mais recente mesmo Olha só Gente Maneiríssimo Muito bonito Bonitíssimo Vamos lá Então camiseta Botão Bem legal Tem um livro aqui Que eu já estou vendo Isso aqui é uma estátua Gente Se for uma estátua Eu vou ficar maluco Deixa eu virar isso aqui Um pouquinho mais pra cá Não Eu consegui Consegui estragar tudo Foi assim pessoal Foi assim que a live Ficou toda Bugadona Vamos lá Olha só Tem aqui um Um rapazote Dentro de uma caixinha Que tem uma estátuazinha aqui Gente Eu estou vendo Eu estou vendo o rosto Putz Isso daqui vai dar pra fazer Uns altos vídeos De 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 estudo de pintura Não Vamos ver Deixa eu abrir isso aqui Ok Caramba Que legal Que legal É uma estátuazinha Gente dá pra treinar A técnica do dragão branco Com uma referência real Olha só Dá pra fazer um monte De ângulo diferente Tirar um monte De foto diferente Poxa Que maneiro Que legal Eu vou mostrar ele aqui Pra vocês Olha só Nossa Aqui tem chroma key Ele ficou invisível Mas Que maneiro Deixa eu ver se eu consigo Mexer aqui no foco Câmera 2 Foco Ah Olha só Poxa Muito legalzinho Mesmo Muito legal Eu adorei Eu acho que dá pra fazer Muito estudo Dá pra fazer um estudo De drapeado Com a técnica Do dragão branco Muito legal Usando isso daqui Como referência Muito maneiro Adorei Que legal Nossa Muito bonito Aqui embaixo tem o logo Do game Não dá pra ver muito bem Aqui na minha câmera Mas tem um alto relevo Aqui do logo Do game E o material Parece ser uma resina Mesmo Uma resina Bem Que legal Olha só É Eu gostei É o Cristo Redentor Exatamente É ele mesmo Olha que legal Deixa eu ver se eu consigo Colocar o foco Aqui no No talo E ver se dá pra mostrar Uns detalhinhos Da Da cara dele Então ó Bem legal mesmo A escultura bem maneira Aqui ó O logo Dá pra ver agora Um pouco melhor Eu acho A condição de iluminação Aqui não ficou muito bem Preparada né Mas Eu acho que eu posso Tentar fazer algo Um pouquinho melhor Na próxima vez A gente tenta aqui Montar algo Que fique mais interessante Vamos lá Deixa eu jogar isso pra cá Eu nunca tentei Fazer isso ainda O assassino Redentor Exatamente Ele mesmo Eu vou colocar Este buraquinho Aqui desse lado E Tem um livrão aqui Gente O que que é isso? A câmera tá desfocada Mas não fica preocupado não Vamos ver O que que é Esse livrão aqui Tem aqui Cronos Viajantes do tempo O que que é isso Meu amigo O que que será Que é isso? Erisa Walker Darkseid Olha só A editora Darkseid Alguma coisa assim Eu acho que tem Eu acho que tem Alguma coisa sobre Viagem no tempo Nessa história Gente Vamos ver O que que tá acontecendo aqui Olha só A primeira trilogia Na conta se inicia Quando Kate descobre Que sua avó Uma historiadora Capaz de viajar no tempo Mano É um livro De sobre história no tempo De viagem no tempo Maneiríssimo Olha E é um Livrão capa dura Maneiraço Você que curte história Você que curte Tudo isso daqui Gente Nerd ao Cubo Unboxing feito Unboxing pronto Eu achei que ficou bem legal Eu quero ver O que que eu faço Com isso daqui Eu vou tentar ler Esse negócio Pelo menos no começo Eu quero ver o que vai acontecer E lógico Tem um spoiler ao cubo aqui Que é aquele livretinho bonito Que traz um monte De informação legal Um monte de unboxings De outras pessoas Todo tipo de Informação maneira Eu conheço Um monte de coisa legal Então Fica aqui Pessoal A recomendação Da Nerd ao Cubo Pra você Entra ali No sitezinho Bonitinho Que tá aqui na descrição Dá uma olhadinha lá Eu acho assim Que das caixinhas Que a gente tem hoje No mercado É uma das tops Beleza? Então Vamos pro nosso top Que a gente tem que Desenhar né? Quase que vocês viram Que não devia Foi por muito pouco Deixa eu passar isso aqui Pra cá Vai que tem É Aqui tá cheio De coisa periculosa Não Não no sentido errado Mas no sentido de Vocês tão falando Alguma coisa aí gente? Referência? Referência Eu vou abrir aqui Um arquivo Ok? Pronto Tá certo agora Cadê os seis? Pronto Achei Ok Vamos lá O que a gente vai fazer? A gente vai pegar Aquele rapazote lá Cadê aquele rapazote? O desenho da moeba Peraí Aqui Ok Vamos abrir ele aqui de novo Vamos tirar um print Desse negócio E a gente pode fazer Um estudo de geleca Agora Muito inspirado Naquele rapaz Que fez uma arte Sensacional também E eu quero muito Fazer algo Naquela linha Vamos ver o que a gente consegue fazer Pra dar uma estudada Nas geleia Na vibe Mais resenha de evil A moeba possível Onde ele tá Isso daqui Agora a questão é que a câmera que eu usei tá aqui na minha cara Então vamos lá O que que nós vamos fazer? Nós vamos O que que nós vamos fazer? Eu quero achar algumas referências de geleia Vamos lá Onde que a gente pode encontrar umas geleia aqui? Vamos caçar lá no Pinterest Vamos dar uma olhadinha lá Deixa eu ver aqui Vamos ver algumas geleias Quem tem a geleia pra gente ver? Vamos ver Nossa Minha cabeça tá doendo Gente, não liga não Eu também Vamos lá Tá tudo deslogado Eu não sei Sabe quando o seu computador Destrói e desloga tudo? Aí você fica O que que aconteceu, cara? O que que aconteceu? Caça fantasma Caça fantasma É legal Mas eu quero uma gelatina de verdade Eu quero uma foto de alguma gelatina E a gente vai usar essa geleia Pra fazer alguma coisa Então Eu vou precisar Green Jello Alguma coisa assim Vamos ver Oh, jelly Jelly Ok Aqui tem algumas coisas O slime Vamos ver Vamos pesquisar termos diferentes Eu tô aqui no Pinterestão aqui Tô pesquisando aqui As melecas Vamos ver Eu vou copiar aqui Pra cá Algumas imagens Só pra gente dar uma Uma organizada Aqui na vida Eu vou aumentar um pouquinho Esse meu canvas Pra cá Assim Deixa eu inverter Minhas cores Pra ficar branco Mas não tá branco? Ara Agora tá Então eu vou dar uma Uma abrida aqui No negócio Colocar a arte do menino Aqui o nome dele Do Vasconcelos Perfeito Ok Põe isso aqui atrás Mescla esses dois Porque sim E vamos fazer aqui Uma Uma pá De referência Vamos pegar uma pá De imagem legal Uma coisa que eu gostei daqui Pessoal Olha só que maneiro A gente já tem aqui Aquela característica Muito importante Do desenho De 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 geleias Que é a ideia Do SSS Que eu fiz um vídeo Sobre isso Um tempão atrás E eu precisava muito mesmo Fazer um segundo Que é a ideia Do Subsurface Scattering Que é aquela ideia De que a luz Vai atravessar os objetos E a gente vai ter Condições diferentes Então aqui Onde tem mais sombra Da mão do cara Aqui no caso Tem até mesmo Uma transparência A gente consegue ver Um pedaço ali Da unha dele Ou algo assim Neste caso O que que tá acontecendo aqui As áreas mais escuras Onde a sombra Da mão dele acontece A gente tem aqui Todo esse tom Acontecendo E onde a luz Consegue atravessar Olha só Quantas cores Claras A gente tá tendo Por aqui A geleia parece Que tem dois tons Justamente por causa disso E ainda assim Algo muito bonito Tem uma saturação Aqui né galera Nessa geleia Eu acho que a geleia Pode ter uma saturação Tão mais maluca Agora pensando bem A arte do Lucas Aqui Eu acho que a saturação É uma coisa que a gente Pode realmente dar um Tchan Muito legal Pra gente tentar fazer Esse monstrinho geleia De uma outra forma Então fica aqui Ok Vamos pegar mais umas referências E ver o que a gente Consegue ver aqui Vamos lá Vamos lá Fotos exclusivas De Resident Evil Nossa Será que o Resident Evil Tem uma pasta Só de amoebas No computador dele Seria muito interessante Que horror Ok Vamos lá Deixa eu achar aqui Outras geleias Outras geleias Geleiosas Vamos procurar Referências Pessoal Eu não vou pegar Referências de outras Artes Ou de outras Interpretações Artísticas Eu quero fotografias Eu quero Imagens do mundo real Pra gente aprender A produzir desse jeito Então eu não vou pegar Nenhum outro personagem Inclusive o Zack do Law Porque eu vou estar Meio que reproduzindo A maneira como aquele artista Fez a geleia E eu quero procurar Algumas referências De geleia De verdade Pra ver como que a gente Consegue aproveitar Essas informações De fotografia Pra tentar desenvolver Alguma coisa Beleza? Então Este é A trajetória Que eu estou escolhendo Pra desenvolver O meu aprendizado Aqui desse negócio A gente pode fazer Um outro estudo De um outro jeito Mas Não é essa a ideia não Pega um catarro Boa ideia Túlio Ok Green Slime Deu pouco resultado Vamos ver Green Jelly 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 Alguma coisa assim Com geleia Então geleia é ciúme Vamos ver geleia Glu É um nome bem legal Carlos Pode crer Pode crer, pode crer. Eu pesquisei gelatina, só saiu coisa gostosa. Eu tô passando mal. Vamos lá. O Ooze. O Ooze? Não tinha o Power Rangers ou alguma coisa que tinha o Ooze? Ou era o Tartaruga Ninja? Eu já não lembro. O Flubber. Saudades Flubber. Ok, o Pinterest não tá sendo muito bom. Vamos ver o que eu consigo achar no Google mesmo. Vamos lá. Nossa. Vamos ver. Ok. Eu acho que Slime tem muita coisa pra oferecer pra gente ainda. Vamos ver o que eu acho. É, tem umas coisas aqui que dá uns nervos, viu? Vamos lá. Essa foto aqui não foi a melhor que eu achei aqui. Eu gostei muito dela. Eu acho que tem o tipo de geleia que eu tava querendo, sabe? Eu vou ouvir essa guitarra daqui. Vamos lá. Estamos com 1.212 pessoas, galera. Muito obrigado aqui pela presença e participação de todos. Vamos ver. Agora a gente vai dar uma estudada aqui em geleia. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Tem umas aqui que é bonitinha também. Não é feia. Não é feia não. Mas é muito estranho. Opa, aqui tem mais algumas. Vamos ver. Visualizar mais. Tem uma que tem caroço no meio, mano. Tem uma que tem caroço. Não faz uma geleia com caroço. Aí não dá pra ajudar. Aí não dá pra defender. É... Que bozo, gente. Que bozozinho. Eu tô entrando nos sites bizarros. Eu acho que eu vou perder meu computador para algum hacker. Olha essa aqui. Tem caroço. Tem caroço. Mas eu adorei a referência. Ok. Vamos escolher mais alguma e eu já taco pra cá. Hum... Geleia com caroço, cara. Ok. Vamos, vamos, vamos. É, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente vai usar essas duas. Pra gente... Começar esse bicho. Ok. Nossa, tem um pote com várias geleias diferentes aqui. De várias... Texturas diferentes. Ok. Eu acho que é isso aí. Hum... Eu vou só dar mais uma passada no Pinterest. Ver se a gente não acha nada diferente ali. Go... Green... Go... Vou clicar numa imagem que tem alguma coisa e ver se dá pra achar outras. Tá difícil. Uh... Nossa, esse aqui é muito bonito. Caramelosado. Vamos lá. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. Ok. Vamos lá. Tamo pronto. Temos geleia. Se temos geleia, podemos viver. Ok. Vamos lá. Eu não vou desviar nada não, porque minha cabeça tá explodindo aqui. Eu vou morrer se eu colocar esse fone na minha cabeça. Vamos lá, gente. O Rodrigo tá perguntando por que que as suas camadas é assim. Olha só. Vem aqui e coloquem clip thumbnails do... O seu tá sim, o meu tá sim. Então é duas camadas aqui. Botão direito. Um clique. Beleza? Clip thumbnails do layer belt. Então, eu gostei dessa aqui que tem caroço. Olha só que doido. A gente tem a luz atravessando. E onde os caroços estão... A luz não passa, né? A gente tem essas marquinhas. Mas eu achei legal como que em alguns deles, né? A geleia acaba fazendo uma protuberância em volta. E essa protuberância acaba ganhando um tipo de sombreamento também, né? Muito interessante. Que nem desse caso aqui, né? Provavelmente o que tem ali é que esta bolinha fez um certo volume aqui. E esse volume acabou produzindo uma... Um algo. Muito interessante. Isso é babosa. É mesmo? Que bizarro. Obrigado pela iluminação. Muito legal. Vamos ver essa outra aqui. Essa outra eu gostei porque ela tem uma... Eu não sei. Tem uma coisa diferente, né? Ela varia de tom. O que que tem aqui que eu achei legal? A parte mais sombreada tem um verde mais verde. A parte menos, né? Mais clara tem uma cara mais amarela. Eu achei isso legal. De ter uma transição de não só para um verde mais saturado. Tem aqui um amarelo, né? Mas esse aqui é muito mais amarelo. Muito legal. Esse brilho do céu aqui também é algo que, putz, parece bem tranquilo de fazer. Tá dando um charme muito legal esse aqui. Esse brilho azul do céu. Então tem uma influência de azul aqui acontecendo. Fora os especulares, né? Que aqui nesse caso tá mais clarinho e mais branco, né? Nesse caso aqui, ó. Nessa meleca. Então aqui tem um especular. Eu acho que dá para considerar isso aqui um especular. Olha esse aqui. Tá tão fino que tá até transparente mesmo. A moeba de Chernobyl. Exatamente. Existe um verde mais verde? Eu acho que existe. Aqui na minha... Nessa minha lista aqui, ó. Você consegue ver que o... O... A questão é, né? A nomenclatura das cores são um lixo. A gente não consegue falar sobre cores. Que nem gente. Então, ó. O que que seria o verde verde pra mim? O verde verde pra mim seria algo por aqui. Na questão de matiz eu tô falando. Não na questão de tom, né? Pode ser claro ou escuro. Esse verde pra mim é o mesmo verde. Mas esse verde aqui é mais amarelo porque ele tá mais próximo do amarelo, né? E tem verde que é mais azul porque ele tá mais próximo do azul. Então eu acho que o verde verde é o que tem entre o azul e o amarelo. Exatamente na distância imediata entre eles. Seria um verde mais verde. Esse é um verde mais amarelo. Esse é um verde mais azul. Esse é um verde mais verde porque ele tá no meio. Então é algo mais ou menos assim que eu quis dizer. se não tinha ficado claro. O que é bem possível. Isso daí é uma amarela com sagu. Realmente, tá? Isso parece mesmo. O verde verde é o verde mesmo, né, Iago? É isso aí, Iago. Você tá me entendendo? Muito legal aqui a questão da transparência mesmo. Eu quero muito ver o que a gente consegue fazer. O que eu queria saber é que, olha a boquinha dele, né? A boquinha dele vai ser uma cavidade assim e vai ter aqueles puxados aqui de geléia esticada. A gente vai ter uma parte bem mais escura por trás. Mas provavelmente esses daqui vão ser bem mais transparentes e amarelos, né? Pra gente fazer dar certo. Então eu acho bem legal a gente dar essa planejada. Muito bom. Então vamos tentar fazer alguma coisa? O que eu vou fazer? Eu vou tirar todas essas anotações daqui. Vou colocar todas essas referências no meio do caminho. Eu vou pegar... Eu tenho nojo dessa daqui. Eu vou pegar esse. Vou duplicar esse daqui. E esse verde bizarro aqui a gente pode colocar ele pra cá. Eu pensei em algo muito legal, né? Se ele for um bichinho que realmente troca tiros no velho oeste espacial, ele poderia ter balas e outras coisas dentro dele, né? Que nem tem aquelas balas ali no chão, né? Olha só, tem umas balinhas no chão. Hum... Isso poderia estar dentro... Drento dele, não é? Drento. Drento. Então vamos ver. O que que eu vou fazer? Primeiro, acho que a gente pode fazer um fundinho pra ele também. Putz, eu vi uma arte no ArtStation outro dia. Com um gradiente de fundo tão bonito, eu vou dar uma procurada. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui. O... Hoje eu tô todo referências, pessoal. Eu tô todo referências. Porque eu acho que isso é algo que só tem pra engrandecer e melhorar o nosso trabalho, né? Quando a gente se dá ali a possibilidade de descobrir coisas novas nas artes de outras pessoas também. Lógico, a ideia não é copiar, é inspiration. Vamos ver aqui. Eu vou caçar no ArtStation aqui alguma coisinha. Bar-lalalau. Ó, pessoal. Pra quem não conhece aqui ainda, no meu ArtStation, se você for no meu ArtStation, o que que você pode fazer? Se você for lá no meu ArtStation, tem os meus likes. Eu acho que você tem acesso a isso daqui. Você consegue ver o que eu curti. E aqui tem um monte de coisa legal que eu dei curtidas porque eu achei maneiro, bonito, interessante. Tem coisas legais que me ajudam. Tecnica do Dragão Branco, referências, pinturas e coisas assim. Então tem um monte de coisa aqui que você provavelmente vai gostar de ver se você entrar no meu ArtStation também. Não só as minhas artes, que tem um monte lá. Mas... Principalmente coisas que eu salvei de outras pessoas nos meus favoritos lá. Alvoritando os meus likes. Eu tenho quase certeza que vocês conseguem acessar isso. Quase. Mas vamos lá. O que que eu tava vendo? Era uma arte do Mike... do Maicão. Maicão Azevedovski. Maic Azevedo, pra quem não conhece, é um deus na terra. E... Tinha uma arte aqui, ó. Que ele tinha feito. Um negócio muito maneiro. Cadê? Cadê? Era esses fundos simplões aqui. Mas eu acho que era... Era num... Não era na Cuca. Cuca. Eu acho que era antes. Calma lá. Esse cara aqui. Olha que gradiente simples e bonito que ele fez nesse negócio. Eu quero copiar isso daqui. Eu quero ver o que que tá acontecendo nesse gradiente que é tão bonito. Olha só, gente. Dá até nervo, né? A arte do Maic Azevedo é um negócio que dá... É pra gente se inspirar mesmo, viu? Então vamos lá. Hoje eu tô todo apresentando, né? Quem que a gente falou hoje? Hoje eu falei do... Do... Eitan Zana. Que é um monstro, né? Todo mundo aqui é monstro. Goro Fujita. Fujita. E o... Mike Azevedo. Foi o que a gente comentou hoje aqui de artista. Então fica aqui os nomes escritos aqui em cima. Pra quem quiser pesquisar também, beleza? Ahn... Ok. Que que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou pegar isso daqui e colocar pra cá. E... Das que tá bem... Meleca. Acho que eu posso colocar na pasta certa já, né? Brush Rush. Youtube. Live. Uma melequinha. Beleza! Ahn... Ok. Vamo lá. Vamo lá. Então... Que que eu quero aqui? Eu quero um cenarinho... Um cenarinho falso. Que tenha um pouquinho dessa coisa legal que tá acontecendo aqui nessa arte do Mike. Vamo ver o que que a gente consegue ver. Ahn... Eu tô pensando literalmente só no cenário mesmo. Eu quero um tom então. Bem neutro. Eu não sei se eu quero ir com o mesmo tom que ele fez. A gente pode puxar por azul talvez? E fazer o contrário em algumas coisas? Vamo ver o que acontece. Vou criar um creepy mask aqui. E eu vou usar um gradiente. Acho que eu vou usar um brush redondão. Vou pegar um brush bem fofo. E tem uma luz ali mais clara embaixo. Eu vou dar uma mudada aqui no tom. Então ele fez uma luz mais clarinha aqui por baixo. Mas nem tanto, né? Interessante. E ele também tem uma luz aqui do outro lado. Porém ela tá com um outro tom, né? Uma outra cor. Como se fosse uma iluminação um pouquinho diferente de uma outra fonte de luz ou algo assim. Então, ó. Algo mais ou menos aí. E aqui em cima eu tô sentindo um pouquinho de uma coisa mais escura. Olha só que legal. Então eu vou tentar... Vou tentar produzir com isso daqui, ó. Olha só. Já tem uma... Eu acho que esse é o segredo. Você viu que tem... Essa cor neutra do fundo tem três ou quatro coisas diferentes acontecendo. Muito legal. Muito legal. Um negócio bem simplão. Beleza. Mike, muito obrigado. O seu trabalho aqui foi excelente. E olha só. Essa cor do chão tem alguma referência com lá em cima. Então provavelmente a sombra da nossa geleia pode funcionar com um tom tipo esse. E eu acho que funcionou bonitamente. É isso que nós vamos fazer por aqui. Vou dar mais um save nesse bagulho. Olha só, hein. Olha só, hein. Olha só, hein. Olha só. Você deixou as lives gravadas? Igor, deixa o sim. As lives sempre ficam aqui disponíveis. Que maneiro. O fundo ficou 3D rapidão. Não é, Ricardo? Ficou parecendo algo meio 3D mesmo. É porque a gente tem uma noção de chão, mas ele não é super definido. A gente tem uma noção de profundidade um pouquinho, né. Porque tem um lado mais escuro, tem um lado mais claro. Muito legal. Eu acho que isso aqui pode ser muito útil pra vocês também, viu, pessoal. O que eu vou fazer agora? Vamos fazer uma cor base aqui pra essa geleia. Ou... Acho que eu vou pintar com shape direto. Eu não vou ficar inventando rascunho, não. Eu vou pegar aqui um verde bem cinzento ainda. Algo assim. Acho que eu vou pegar algo assim. Vamos ver o que acontece. E eu vou fazer... Deixa eu ficar... Vou fazer mais ou menos assim, porque eu quero ter uma ideia da geleia que a gente vai montar aqui. A coisa que eu quero fazer é a ideia de que uma geleinha como essa iria se amontoar no chão, né. Ela iria dar uma... Uma... Uma melecada no chão, né. Então eu vou fazer ela aqui com alguns... Talvez um pedacinho de meleca fora. Algo mais ou menos assim. Lógico que a sombra do chão aqui tá toda errada no momento. Eu vou até deletá-la e reconstruí-la aqui. Agora... Pra gente fazer... Então eu vou usar isso aqui como shape básico, né. Algo bem... Básico. Acho que essa meleca podia ficar aqui. Algo assim. Não precisa ser mais detalhado do que isso para começarmos. Eu acho. Eu queria que tivesse uma... Uma certa cavidade aqui. Ok. Hum. Agora vamos colocar uma... Uma sombra aqui em algum lugar. Ups. Eu acho que eu vou fazer a luz vindo de lá pra cá. É, eu vou fazer de lá pra cá. Algo assim. Já taca ali aquele brush de borralhe. Ok. Ok. E nesse rapazote aqui eu vou começar a pensar. Eu tô pensando. A gente faz o subsurface primeiro. Depois adiciona. A gente faz depois. Tem tanta possibilidade. Agora... Ele tá precisando de um chapéu também, né. E ali pelo menos ele tinha um braço com alguma coisa. Eu não sei se esse é o nosso foco aqui. Mas... Vamos ver o chapéu. Acho que... Nada melhor do que... Pegar uma referência de um chapéu, né galera. Então vamos pegar um chapéu aqui. Na internet. Chapéu. Vamos ver se a gente consegue achar aqui um chapéuzinho. Só pra gente ter uma referenciazinha de um chapéu. Pra não ficar inventando chapéu de cabeça. E a gente conseguir fazer algo que fique funcionando. Eu gostei. Eu queria um chapéu visto mais de baixo, né. Cada imagem bizarra que a gente encontra na internet. Você olha assim e fica... O que tá acontecendo, cara? Então, ó. Olha que lamentável. Mas isso aqui vai ser excelente pra gente. Então é isso que eu quero fazer aqui. Um shapezinho de chapéu, ó. Ok. Vou aumentar o flow aqui dessa borracha. Essa borracha tá me dando um nervo. Eu vou colocar uns... Umas quebradinhas assim nas curvas, ó. Então o que eu tô pensando. Aqui, logo em cima, perto do chapéu, é a área onde a nossa geleca vai ficar mais escura, né. E a área onde ela vai ficar menos escura vai ser em outros lugares. Eu acho que eu vou fazer toda a parte do subsurface, eu vou fazer com color dodge. Lásque-se. Vamos lá. Deixa eu ver. O que que eu quero agora pra fazer a cor base disso? Vamos ver aqui. Hã... É muito complicado pensar na cor base dela, né? Porque já tem tanto... Tanta influência. Eu acho que eu vou fazer algo assim. Vamos ver o que acontece nesse começo. Então aqui a ideia é tentar definir os volumes dessa meleca, né. As partes principais aqui da meleca. Como é que a meleca melecosa fica melecando as coisas que ela meleca. Acho que aqui embaixo é o lugar onde a gente pode brincar um pouquinho, né. Com as... Com as geleias aqui. O chapéu vai produzir uma sombra na cara dele, né. Cara... Não sei onde tá a cara. E lógico, né. Ele vai precisar aqui de uma boca, né. Vamos fazer aquela boca... Marroméu por aqui. Eu acho que essa boca eu vou fazer depois. Deixa eu concentrar no shape básico aqui mesmo primeiro. Num shapeão bem basicão. Eu vou dar uma misturada aqui já em algumas partes, vamos lá. Ok, beleza. Beleza, cara. Tá muito interessante. Eu acho que a gente tá conseguindo chegar em algum lugar. Vamos pegar esse chapéu aqui, pegar uma cor mais clara pra ele também, pra gente fazer uma sombra nesse chapéu. Então, eu acho que poderia ser algo bem mais claro do que acontece. Ok. E aqui eu vou pegar um bar bem mais escuro mesmo. Já nos ajuda. Não é mesmo? Ok. Ok. Tá tranquilo. A gente vai adaptando. De acordo com a necessidade, não é mesmo? Ok. Tá parecendo uma massinha. Exatamente. A gente vai começar ele sem nenhum daqueles aspectos mais brilhosos e a gente vai adicionar isso com o tempo. Porque é exatamente isso, né. Toda arte tem um processo. Se nos primeiros instantes já estivesse pronto, né. Seria bem melhor, na verdade. Eu acho que seria bem legal. O Goiaba falou assim, é a pior coisa para um desenhista. O que é? O que é, Goiaba? A pior coisa para um desenhista. Eu vou continuar fazendo aqui umas bolinhas. E faltou esses carinhas aqui também, né. Os carinhas aqui de baixo. Os merequinhos que ficaram no chão. Merequinhos que ficaram no chão. Eu gostei que ele tem o zoninho brilhante, né. Vamos fazer aqui uma outra camada aqui em cima. O design é tão simples, mas é tão divertidinho. Eu gosto de coisas simples e divertidinhas. Ele também tem uma estrela de xerife. Eu acho digno que a gente tenha isso daqui, né. Uma estrelinha de xerife aqui no... And supechola. E depois, pessoal, a gente vai começar a adicionar aqui... E se a estrela não fica mais ou menos para cá normalmente? A gente vai começar a adicionar os reflexos aqui e aí a gente vai ver... Como que o negócio vira. Joga aí. Nossa, que beleza, hein. Tá incrível. Nossa. Que beleza de estrela. Nem parece que foi feito por um adulto. Parece que foi uma criança que desenhou. Ok, beleza. Vamos tentar colocar algum pouquinho de... De algo mais escurinho aqui. Uma sombrinha. Eu acho que ela tem que ser bem saturada. Essa é uma coisa que a gente tá vendo ali. Tem pouquíssima dessaturação, né. Esse é um bicho... Onde a saturação parece que é o... O básico. Aqui no topo a gente pode ter... Mais... De uma essência aqui. Quem sabe desse lado para cá. Interessante. Muito interessante. Um pouquinho aqui embaixo. Embaixo. Minha voz tá... Um terror hoje, gente. Peço desculpas aqui da... Da voz bizarra. Vamos ver. Eu acho que a gente pode ver o que um Color Dodge nos ajuda aqui. Pegar aqui pro amarelão. Inuir o flow no máximo que eu puder. Então a gente vai ter... Como que isso vai estar acontecendo. Principalmente nessa... Área de transição aqui. Eu acho que é onde a gente vai ter um... Um dos impactos mais importantes. Aumentar um tequinho esse flow. A gente pode puxar um tequinho mais pro verde também. E... Do outro lado, né? Logo atrás ali. Eu acho que é um lugar onde a gente vai ter... Uma referência. Então... Color Dodge e um amarelão. Vai ser a minha técnica hoje. Pra tentar fazer... Um... Um Color... Um subsurface... Pirateado, né? Praticamente ali uma tentativa de fazer um negócio mais automático. Eu acho que vai... Vai nos ajudar a dar um pouquinho disso. Depois a gente colocar um brilhinho. Nossa! Então vamos ver. Algo assim. Quem sabe um verde mais verde... Que possa dar um contraste aqui do outro lado, eu acho. Hum... Gosto bastante da ideia. A gente tem um verde mais verde acontecendo ali também. Olha só. Tá ficando bom. Credo, que nojo. Obrigado, Victor. E obrigado, Ricardo. Eu acho que isso aqui, ó... Já dá pra gente começar a visualizar um pouquinho, né? Do que pode acontecer aqui. Bem legal. Bem legal. Bem legal. E é... O que você recomenda que eu assista essa live escondido? Túlio? Por que, Túlio? Você tá bem? Tem alguém te ameaçando aí? O que que tá acontecendo? Fala pra gente. Então, vamos pegar aqui um azulzinho. E eu quero muito fazer aqui já um... Um brilho do céu aqui. Alguma coisa acontecendo aqui. Vamos ver se eu consigo fazer algo... Que pareça. Ou... O que eu quero que pareça. Então, eu vou fazer aqui algumas seleções. Do Brasil. E a gente vai... Ver o que que acontece. Vamos ver o que que acontece. Vamos ver o que que acontece. Ok. Bem claro. Põe no modo Screen. E tira bastante. Acho que agora pode ser mais azul. Ok. Vou dar uma... Borradinha em um lado ou outro. Eu gostei. Eu gostei. Acho que tá funcionando. Pode ser que esteja funcionando. Cadê o braço dele? Eu vou... Eu vou... Sublimar o braço dele. Sublimarei o braço desse bicho. O que eu quero fazer aqui também. É que esse espaço aqui do olho... Será que a gente consegue fazer algo tipo isso aqui, ó? Vamos dar uma... Vamos dar uma recortada nessa... Nessa parte da referência. Vamos ver o que a gente consegue aplicar ali. Eu acho que dá pra gente fazer alguma coisa aqui, hein? Então, ó... A gente faz uma... Uma partinha mais escura. Uma partinha mais clara. Ai, que nojo! Ok. Vou fazer mais um color dodge aqui. Tô nem aí. Fazer pra cá. Tá. Ahem. Não, mas nem branco. Vamo lá. Faz a estrela dentro dele! Telek. Acho que a gente pode fazer um pedacinho dela dentro dele, sim. Ficou bizarro, mas eu tô... tô... tô vendo qualquer coisa agora. Ai, ai. O que a gente pode fazer é colocar aqui um pouquinho desse verde já nesse chapéu, né? Beleza. Beleza. Tá sendo... Tá sendo uma alegria fazer essas bizarris. Ok. 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 Por enquanto é uma meleca bem uniforme, né? Acho que a gente pode tentar... Provocar um pouquinho mais de variedade por aqui. Vamo ver o que a gente consegue fazer. Fuçando um pouquinho com as cores. Agora que a gente já tem o assunto... Eu acho que isso é muito legal, né, pessoal? Quando você consegue definir uma paleta inicial, tipo... Ah, eu vou usar isso daqui desse lado, aquilo ali daquele outro... Você fica muito mais livre depois pra começar a inventar coisas, né? E pirar em cima daquilo que você já começou a estipular. Eu acho que isso é um dos benefícios muito legais de você colocar algumas cores, né? Ver o que tá acontecendo e depois ir entendendo, né? Que tem um processo e que as coisas vão se detalhando e se ampliando, né? Com o processo, né? E não tudo no começo. Eu acho bem legal isso. Dá pra praticar bastante coisa. Eu quero muito fazer ali uma espécie de... De bolinhas dentro dele mesmo. Eu acho que vai ser muito legal a gente fazer isso também. Vamo ver a melhor maneira que a gente consegue... Trabalhar isso. Vamo lá, eu vou fazer... Ops, eu pintei na camada... Lógico que eu pintei na camada errada, né? Fiz na camada da estrela. Vamo ver. Como é que funcionam essas bolhas aqui? Deixa eu dar uma olhada. Elas são mais claras... Elas... Elas parecem ser só mais claras, né? Hmm... Elas aparecem muito mais nas áreas mais escuras. Hmm... O que eu vou fazer? Eu vou fazer uns testes aqui. Quer saber? Eu acho que eu vou fazer uma técnica... Vamos fazer um brush pra isso? Vou criar um arquivo novo... Em... Desse tamanho aqui. Vamo ver se a gente consegue fazer um brush pra fazer isso. Eu vou fazer... Pra esse lado. Então eu vou fazer assim. Hmm... Hmm... Vamo ver... Hmm... Vamo ver... Vamos ver... Brush de bolha. Brush de bolha. Brush de bolha, exatamente. Então, editar... Definir... Brush... Brush bolha... Tá meio estranho esse brush, mas eu acho que a gente pode dar uma... Uma apagada nisso aqui. Hum... Vamo tentar. Lá... Definir... Brush preset. Acho que melhorou um pouco. Não melhorou um pouco. Brush bolha 1. Que vai ser o sem arrumar nada. E agora o que que eu quero fazer, ó. Vamo dar uma configurada nele aqui. Vamo tacar um... Não precisa de sketching, mas... Shape dynamic precisa tá acontecendo aqui. Bolhas um pouquinho diferentes. Vamos espaçar esse negócio bastante. Eu não quero bolhas tão juntas assim. O Scatter é um negócio legal. A gente dá uma variada. Count... Tem que ser um só. Mais próximo. Textura não. Transfer... Com certeza. É... Não sei se tem uma coisa... Os outros não. Pode ser. Vou dar uma giradinha. Tem que ser bem leve a giradinha. Ah... Eu não salvei nada. Vamo salvar isso aqui. Ahn... Brush bolha... Brush bolha 2. Vamo ver como é que fica. Nossa, nem sei. Tá tudo piscando aqui. Tá tudo piscando aqui. Ahn... Ok. Isso não é o... Nossa, que brush que era aquele? Eu nem sei que ferramenta é aquela. Que que... Que aconteceu aqui? Tá na borracha. Por que que tá na borracha? Por que que tá configurado como borracha? Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Como é que eu mudo isso? Ai, ai, ai. Ai, ai. Que bizarro. Vamo fazer de novo. O bagulho veio com borracha. Eu nunca mudei. Eu nunca mudei isso. Interessante. Photoshop novo. Identifica perdido. Então bolha. Ok. Ok. Por enquanto não tem nem nada associado ali. Tamo com o brush. Ok. Vamo colo... Ok. Size aqui não vai ser o problema. Será que eu mexi nisso em algum lugar? Alguém sabe? Eu não sei, gente. O transfer pode ter. Não precisa ser transfer. Não precisa ser transfer. Eu queria fazer algo assim. E... Dá uma giradinha. E... Salva de novo. Salva com o nome que quiser ali. Ok. Agora pelo menos é... É um brush mesmo. Ok. Não sei. O que foi? Isso. Não sei. Não sei. O que é isso? Vamo lá. Vamo aumentar esse flow aqui. Vamo diminuir. Pra dedéu esse negócio. E vamo ver. Se a gente consegue colocar. Umas bolinhas. Por aqui assim. E depois a gente dá uma esticadinha nelas. Acho que a gente pode fazer algo assim. Vamo dar um warp nisso aqui. Vamo ver o que acontece. Esse é aquele momento que você percebe que eu não faço a ideia do que estou fazendo. Mas estou gostando muito de todo esse processo. Ok. Acho que deu pra fazer alguma coisa com isso, né? Deu pra adicionar um tequinho mais de textura aqui. O que eu quero muito fazer, pessoal, em momentos futuros, é ver realmente o quanto que eu conseguiria adicionar de fotografia de verdade, ver o que eu poderia fazer com todos esses tipos de coisas, né? Eu acho que tem um espaço muito legal pra eu criar coisas com um método menos super artístico e mais considerando realmente as práticas de mercado mesmo. Eu acho que tem muita coisa legal pra eu descobrir também. Então, vamos ver, né? Vamos ver mais pra frente o que a gente não consegue fazer de diferente aí, tentando outras técnicas. Eu quero muito pesquisar mais e aprender mais sobre match painting também, esse tipo de coisa. Vai ser muito legal isso. Então, altas coisas pra se descobrir ainda. Pra se descobrir... Olá... Ok. Bichinho bizarro. Ok. Certo. 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 A boquinha dele é algo legal que a gente pode fazer no próximo momento. Vamos ver essa estrelinha desse cara? Vamos ver o que a gente consegue fazer com ela. Eu vou colocar um pouquinho de amarelo aqui. Vamos pegar um azul. Tacar aqui em cima. Ok. Vamos pegar um amarelo bem clarinho. E fazer umas... Umas pontas aqui. Muito bom. Eu não sei... Eu não sei como é que é uma estrela de... De xerife. Tem xerife escrito no meio? Acho que no momento não vai ter nada disso. E a gente pode tacar um pouquinho de verde aqui nessas bordas também. Para o negócio parecer realmente estar incluído aqui nesse... Nesta geleia. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu quero que um pedacinho dessa estrela fique para dentro. Então, para isso... Eu quero além de defini-la bem o suficiente. Vamos criar uma camada em cima disso. E eu vou fazer por aqui. Isso daqui tem que estar por cima. Eu vou até tacar lá em cima. Ok. Muito legal isso. Ok. E... Aqui eu vou colocar uns detalhinhos. Só para a gente... Entender. Quem sabe possa ser mais saturado. Que nem a gente fez por aqui. Estou adorando testar essas coisas, galera. Espero que esteja sendo uma experiência interessante para vocês também verem. O que dá para a gente fazer. Quando a gente tem um... Um desafio... Que tem tanto a ver com textura nesse caso aqui. Que foi a ideia que eu achei interessante. Eu quis pensar sobre isso. Eu estou com a cabeça nesse... Nesse mundo. Eu gastei todos os meus neurônios de design fazendo aquele meu... Meu cowboy lá. Estou muito mais feliz de fazer isso aqui hoje do que... Redesenhar... Só redesenhando. Beleza! Bonito! O leio 35 parece... É... Tem uma leio 36 ali. Está meio estranha, né? Hum... Hum... Mas o importante é que esse moleque tem que parecer uma geleia até a gente terminar essa live. Vamos lá. Uma coisa que é muito legal que a gente pode fazer também... É incluir um pouquinho de cor no chão. Porque esse cara aqui, com certeza... Estará atacando o couro em várias coisas aqui com o seu corpo... O seu corpo gelatinoso. Então, ó... Pra cá... Não sei o quanto... Que essa influência deveria ser... Mas acho que pode ser bastante. Então, essas áreas de sombra aqui... A gente quer infectá-las com coisas... Estou usando aqui o soft light porque... Me deu vontade, eu não sei. Não tinha nenhum motivo muito específico, não. Beleza! Ainda dá pra gente colocar um pouquinho de uma sombra mais escura ali embaixo, né? Eu acho que... Por mais que a geleia seja uma geleia... Ainda tem espaço pra... O acúmulo de... Pequenos... Pontos sombriáticos, né? Lugares onde ali a luz não entra... E a gente tem o contato... De sombra ali no chão. Vamos ver. Algo assim. Que eu tô buscando aqui. Ok. Eu quero muito ver uma técnica pra gente tentar fazer a boquinha dele. O que que eu vou tentar fazer? Vamos pegar um pincelzão aqui. Eu quero começar a pintar em cima de tudo já. Eu já tô... Eu já me guiei demais aqui pelas camadas aqui de baixo. Eu acho que já tá na hora da gente poder se virar só com as... Com essa base que a gente já tem aqui. Já dá pra fazer bastante coisa. Então, vamos ver. Esta boca... O que que eu quero? Eu vou fazer uma camada nova. Com a boquinha dele. Ele tá dando um sorrisinho? Eu não sei. Eu acho que eu vou fazer algo mais ou menos assim. E eu gostaria de imaginar como é que essa boca seria aqui sem os recortinhos ainda. Talvez a gente possa fazer essa boca ao contrário, né? Eu acho que isso aqui pode ser uma das fórmulas pra gente chegar nesse... Nessa boquinha geleiosa. Eu fiz então tirando, né? Ao invés de... Ao invés de pondo. O bom que a gente pode colocar a cor que a gente quiser aqui dentro agora. Então, eu acho que a gente tem um espaço muito legal pra fazer um brilho bem saturado... Em alguns desses lados aqui. Então, aqui pode ser mais escuro. Desse outro lado pode ser bem... Não tanto. Pode ser mais saturadão. Acho que isso ajuda a vender a ideia de que é uma geleia mesmo, né? Agora, nesses bracinhos... Nesses pinguelinhos, né? Nesses coisinhas que sobraram... O que a gente pode fazer aqui? Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que dá pra gente fazer um contorninho do outro lado. Mas com esse verde aqui. B. Camada nova. É... Não tô sentindo aquela confiança... Nessa decisão. Parece que funciona, mas eu não sei não. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Por que não? Por que não? Por que não? Por que sim? Por que sim? Por que sim? Acho que é isso que eu queria fazer. Eu ainda quero muito brincar com a ideia de fazer ele com coisas diferentes dentro do corpinho dele. Vamos ver com relação aos olhinhos. Queria tanto que tivesse um pouquinho mais do olho por dentro aparecendo de algum jeito. Sabe? Eu não sei. Algo bem... Eu acho que as coisas que estão dentro dele podem ficar mais borradas, né? Inclusive, essa estrelinha aqui. Acho que toda essa parte que tá dentro dele tinha que estar mais borrada. Quanto mais pra dentro do bricho, mais borrado podia ficar. Pô, faz uma diferença bem legal isso. Que negócio bizarro, né? Ai, ai. Muito interessante. Faz uma bala dentro dele. Cara, eu acho que a gente precisa mesmo ter uma balinha dentro dele, né? Aqui tinha umas balinhas no chão, ó. A gente pode muito bem fazer isso dentro dele. O xerife mais bizarro de todos os tempos. Ninguém conseguiu matar ele. É por isso que ele é o xerife até hoje. Porque ninguém consegue destruí-lo. Acho que esse podia ser o... Algo assim a ideia. Rapaz. Vocês ouviram? Eu não sei se vocês ouviram, mas estralou. Estralou maneiro. Vamos ver. Ok, ok. Temos aqui uma criatura que está surgindo. Uma aparência bizarra. Acho que a gente pode esticar um pouquinho mais essas sombras aqui. Eu vou dar uma esticada nessas sombras. Por que eu quero. Ok. Mais um pouquinho no escuro. Aqui, seba. O que é esse zóio? Eu tenho vontade de fazer algo de uma outra forma, talvez, aqui no zóio dele. Mas eu não sei ainda muito bem. Uau. Uau. Que interessante brincar com... Agora que as camadas já estão prontas, né, em cima. E tem coisas em lugares diferentes. É muito interessante ver o que dá pra... O que dá pra brincar aqui ainda com a construção dele. Gostei. Vamos lá. Ele está muito com cara de derp. Eu acho que essa é a essência desse bicho. Pelo menos pra mim é a essência. É que ele tem uma cara de nada, cara. Não tem uma cara de coisa nenhuma. Eu vou tirar esse chapéu daqui, que eu não aguento mais ver esse boneco feio aqui em cima. Tá me dando nervo. O olhinho mais normal. Eu acho que vale a pena a gente tentar ele com o olhinho mais normal. Vamos ver o que acontece. A questão é que eu fiz todo esse brilhoso aqui. Ah, mas que bom. Ele está em uma camada separada. Então a gente consegue mexer nisso quando a gente quiser. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com o olho mais... Vamos ver. Eu vou... Esse aqui é a camada disso? Algo aqui é o que eu quero, talvez. Eu vou considerar isso aqui o olho inteiro. E eu vou querer fazer aqui parte desse olho escurecido e escondido atrás. Como nós fizemos ali com aquele outro... Com aquele outro pedaço. Vamos ver. Hum. Eu estou adorando fazer esse negócio. Ok. Esse zóio aqui eu quero muito mesmo escurecer bastante, esse aqui só um pouco, vou escolher uma cor para fazer a parte clara desse zóio, e desse aqui também. Que coisa feia, gente, ele estava tão bonitinho antes, eu acho que ele ficou, ele ficou charmoso com os dois olhos juntos, parece eu quando acordo, ai ai, é um bom exemplo. Eu acho que vou tentar fazer esses dois olhos bem juntinho aqui no meio, só para a gente ver o que acontece, agora a gente precisa mesmo tirar esses outros dois daqui, ai ai. Nossa Senhora, está cada vez mais bizarro isso daqui. Culpa de quem? Culpa de vocês que ficam aí, falando um monte de coisa. Eu vou tentar com os olhos juntos, vamos ver o que acontece. Eu preciso colocar um pouquinho, uma separação aqui, Bel Elza, Bel Elza, parece que ele está bêbado, virou filme de terror. Uh oh. Uh oh. U ça por aí. Uh oh. 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 Ai 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 Aqui a gente pode ter também uma coisa do céu Agora que cor de zóia esse bicho vai ter Ele é um fofo gente, tem que ver o lado bonzinho dele Não usem dorklas crianças, exatamente, esse personagem aqui está sendo o cúmulo do uso indevido de substâncias gelecosas Uma pupila pequena? Vamos ver Uma íris pequena inteira, né? Ele ficou bem cartunzinho, né? Mas eu quero deixar ele com um zóião bem grande Parece que um dos olhos está meio torto, né? Está meio caído, eu acho que isso é bom até Ai ai Hum, se ele tiver aqui uma certa Pálpebra superior talvez a gente consiga fazer alguma coisa diferente Vamos testar Como é que eu faço esse bicho sorrir? Vou ter que fazer um... É difícil fazer esse bicho sorrir Olha que fofo gente Vamos ver Vamos ver Vou pegar aqui um... Um azul bem legal Nossa, quantas camadas Não é mesmo? Acho que a gente pode ter aqui um brilho diferente atrás, talvez, no cenário, vamos ver, para ressaltar algumas coisas. Poxa, bem legal isso aqui. Nossa, o gato está gritando do outro lado ali. Alguém sabe porque ele está olhando a minha alma. Emanuel Gomes. É, rapaz, exatamente essa questão. Eu acho que a gente pode fazer aqui um pouquinho de ajustes. O que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que é o bicho, vou fazer um único grupo, esse grupo eu vou duplicar, eu vou dar um mesclar aqui e vamos ver o que acontece. Bom, algumas coisas que eram soft light acabaram que viraram outra coisa. O que não ficou ruim não viu, acho que ficou bem legal esse brilho bem mais forte aqui embaixo. Vamos ver o que a gente faz. Parece que aqueles nomes também estavam ali na camada, vamos recortar só ele. E aqui eu vou deletar um pouco só. Acho que não ficou tão horrível não. Ficou até meio radioativo agora. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer uns ajustezinhos. O que significa? A gente pode usar aquele liquify bonito para dar umas arrumadas nele. Ele está tipo o Pixar. Acabou que virou isso, né? Eu gostei também dessa diferença. Gui, você usa algum plugin de estabilizador? Não uso. Agora o Photoshop também tem um, né? Só que eu também deixo no zero. Eu espero que esteja no zero. Aqui o smoothing. Eu deixo ele no zero porque eu não gosto. Eu não gosto de nada dessas coisas. Não me ajuda tanto assim. Então, eu prefiro deixar desligado. Vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero abrir esse zóio aqui de cima. E também aqui embaixo. Vai ficar mais redondinho. Já que a gente não fez isso tradicionalmente. O que façamos agora? Eu acho que a boquinha dele merece um sorrisinho. Vamos ver. Só queria poder selecionar um tamanho de... Mas tem que ser um sorriso bem derp ainda, tá ligado? De uma certa forma, eu queria que a cara dele fosse maior agora. Ai, ai, ai. Quem sabe a gente não pode achatar ele inteiro aqui embaixo. Vamos ver. Se ele fosse mais achatado, talvez a cara dele parecesse maior. Vamos ver se essa teoria funciona. Altos... Altos... Altos ajustos. Vamos ver agora se eu consigo... Usar esse brush aqui. Eu sinto que eu posso estar estragando tudo de vez. Deixa eu voltar. Uns passos... Atrás. Ai, ai. Vamos dar um ok. Vamos ver o que aconteceu com ele. Ok. Ele ficou um pouquinho menor. Ai, ai, ai. Nossa. Que bichinho bizarro. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu de desenhar esse negócio. Ok. O que eu quero agora aqui? Vamos dar uma nebulosidade aqui nesse negócio. Mais brush de borrar em alguns lugares. Até todos esses pedacinhos aqui podem ser mais claros. Que essa boca de queijo derretido dele. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Vou pegar um brush de poros aqui e vou fazer um detalhe nesse chapéu aqui. Só para esse chapéu não ficar sem nenhuma aplicação de textura. Eu acho que vale a pena que tenha alguma coisinha ali. Só um algo para a gente ter o que olhar. Eu acho que a gente pode deixar ele mais amarelo também, né? Acho que isso é bem demais do que eu tinha planejado. É. Deixa quieto isso. Eu quero ver se a gente consegue fazer algumas outras coisas aqui. para ressaltar a gelatinosidade dele. O que será que a gente pode fazer? Vamos ver. Será que tem alguma coisa que a gente consegue fazer no olho? Um pouquinho de um... Ok, só passando um color dodge aqui, vendo o que acontece. Tem um ganho de saturação, né? Acho que isso é bem legal. Isso é uma das coisas que eu queria, né? Com essa arte aqui, que ela fosse bem saturada. Tivesse uma saturação legal acontecendo nas coisas. Porque a saturação muitas vezes a gente associa, né? Com esse efeito do subsurface scattering. Então eu acho que tem a ver. Não sei se eu estou exagerando. Quem sabe. Por favor. Ai ai ai. Ok. Olha que coisa fofa e detestável ao mesmo tempo, né? Olha só. Ficou detestável. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu quero colocar umas balas que foram atiradas dentro dele, vamos ver como que a gente consegue fazer isso, porque assim não. Essa aqui pode estar até um pedacinho para fora e um pedacinho para dentro. Ok, vamos ver como é que a gente consegue transformar isso daqui agora. Então vamos pegar aqui um brush, menos coisado, menos coisado. Esse aqui tem que ser bem claro, tipo aquele, aquele tanto, e aqui tem que ser... Esse negócio do dourado... Não é mesmo? Deixa eu salvar isso aqui antes que perca tudo. Ok, e a gente vai transformar alguns desses aqui em algo bem menorzinho. Não menor, mas borrado. É isso que nós vamos fazer agora. Então vamos lá, vamos borrar esses caras. Vou borrar com o brush de borrar mesmo. Isso aqui eu vou borrar quase que completamente. Acho que vale a pena a gente tentar demonstrar ainda que eles estão obedecendo uma certa iluminação, que é essa que está vindo de dentro dele. Acho que isso é sempre importante de marcar aqui. É, não sei até que ponto isso funcionou muito bem, mas de qualquer forma eu adorei a experiência. Eu acho que foi muito interessante para tentar fazer, né? Tem realmente esse desafio de tentar fazer algo que está ali com uma questão de material tão diferente, né? Eu acho que eu vou tentar fazer alguns ajustes de cores aqui agora. Vamos ver, acho que com um overlay. Quem sabe. É, o negócio começa assim. É, o negócio começa assim. O elemento espacial aqui, acho que é porque ele é um alienígena, né? E ele foi para o Velho Oeste. Então, eu acho que ainda encaixa aqui numa proposta de tema do nosso tema. Esse é um faroeste literalmente do espaço. É um ET que virou xerife. Então, olha só. O ET que virou xerife. Muito bonitinho. Vamos dar uma achatada nessa sombra aqui também. Eu quero remodelar um pouquinho o limite desse painel, algo assim. O bichinho mais derp derp de todos. Conheça coisinha. Vou colocar um pouquinho de um amarelo aqui. Esse desenho está inteiro muito não amarelo. Eu vou voltar um pouco nessa decisão. Cadê o canhão na mão? Não vai ter. Não quero. Não quero então não tem. Eu não gostei desse aqui. Nem desse, nem desse. Os tirinhos aqui desse lado já ajudam. Quero muito fazer aqui um... Multiply aqui. Vamos ver. Eu estou achando que um fundo mais amarelado, que nem aquela referência original que a gente teve, possa ser uma alternativa mais legal. Que vai ficar mais velho oeste, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou... Pegar uma camada em color aqui. Vamos ver o que que a gente faz. Fiquei com vontade de experimentar. É... Já está amarelo. Já está verde, quer dizer. É... Eu acho que o azul contrasta bastante, né? Com ele. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu posso fazer... Aqui embaixo. Vamos ver. Fazer por aqui. Vamos lá. Então seria algo mais ou menos assim atrás. Hum... Interessante. Talvez mais escuro, né? Porque... Algo assim. E depois a gente fez um... Algo bem claro aqui em cima. Ok? Vamos fazer um teste aqui. Ok. Vamos tentar reproduzir do mesmo jeito que a gente fez da primeira vez, né? E aqui embaixo, acho que a gente pode ser bem mais saturado. Laranja aqui. Vou criar até uma nova camada, porque eu não sei o que vai acontecer. Ok? E essa camadinha de sombra aqui, eu vou duplicar ela e vamos pintar por cima. Um tom bem mais terroso. Eu acho que algo mais terroso assim, complementa um pouquinho melhor o nosso design aqui. Ao invés daquele azul antes. Acho que fica mais nessa vibe de um ET que caiu no Velho Oeste, né? Ou algo assim. É... Ta lá. Tá lá, menininho? Deixa eu duplicar e mesclar. E eu vou fazer um recorte aqui. Isso aqui joga fora. Vamos tirar essas referências aqui do meio. Vamos colocar um do ladinho do outro. Eu vou aumentar esse cara aqui. Isso já ajuda a gente no futuro, quando a gente for fazer uma imagenzinha. Vasconcelos Lucas. Lucas Vasconcelos provavelmente é o seu nome. Cara, muito legal a ideiazinha. Você fez algo simples, tentou brincar com materiais. Espero que eu tenha aqui dado algum insight pra você também. Sobre como que eu faria essa ideia de fazer uma geleia. Ou algo gelatinoso. Peguei um monte de referência. Tentei pirar em cima disso. Pra todo mundo que assistiu e participou. Muito obrigado novamente aqui pelas contribuições. Pelos desafios. Lembrando que o foco do desafio não é esse final aqui. É você botar a mão na massa. É você treinar. É você estar sempre produzindo e mandando ver essa aí. Que é o negócio, cara. Então, ó. Eu gostei desse bichinho assim. Eu acho que ele ficou mais ambientado. Nesse fundinho. Nesse fundinho. E eu vou... Eu vou dar um Sharpen aqui. Sharpen duplo. E triplo. É. E vou dar um noise aqui. Add noise. Dois, tá bom. Dependendo do tamanho. Hum, tá bom. Hum, tá bom. Hum, tá bom. E é isso aí, gente. Eu acho que é isso que nós vamos fazer aqui hoje nesse desenho. Na parte do desenho vai ser isso daí. Estamos naquele momento bonito de decidir o tema. Mas hoje eu tenho um tema especial. Deixa eu só verificar aqui os exatidões desse. Hoje, pessoal, eu quero fazer uma coisa que eu não faço faz um tempinho. Quer dizer, acho que a gente nunca fez desse jeito exatamente. Mas o que nós vamos fazer? Eu tenho aqui hoje uma descrição de personagem. E a gente vai tentar usar essa descrição de personagem pra todo mundo criar o mesmo personagem. Não vai ser um tema tão aberto. Vai ser algo um pouquinho, um pouquinho mais, mais fechado assim. Vamos ver. Eu acho que vai ser diferente. Acho que vai ser muito legal pra gente. Eu vou pegar aqui o negócio. E vai ser algo vadeiro. Vamos lá. Vamos lá. O nariz tá estranho. O Vitor Hugo falou, faz gameplay. Obrigado, Vitor. Ahn... 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 Olha só. Eu vou escrever aqui. Olha que maneiro. Esse aqui hoje é inspirado no meu irmão, o Michel Frentas. Irmãozão aí. Deu a sugestão de um negócio. E eu quero começar. Esse aqui vai ser o primeiro desses. Eu quero fazer outros assim. A ideia agora é a gente sempre fez coisas bem soltas. Cada um faz o que quer. Agora a gente vai ter um personagem só. E eu quero ver quais soluções visuais vocês vão dar pra essa ideia de personagem. Então, vamos ver. Olha só. O que que vai ser. É... O tema, galera. O tema é Dungeons & Dragons. É algo meio D&D. É algo meio RPG. Mas você fica aí livre pra pirar em questão de estilo. Né? Em questão de estilo de finalização. É... Você pode imaginar que pode ser algo pra um jogo diferente. Pode ser... Sei lá. Tipo... Você pode imaginar o que você quiser. Pode ser um personagem de quadrinho. Né? A aplicação dele. Pode ser o... Deixa eu colocar aqui os temas. Pode ser quadrinho. Pode ser... Pode ser filme. Pode ser... Perdi tudo que eu escrevi. E lixo. Então, filme. Quadrinho. Games. Qualquer tipo. Qualquer tipo de game. Então... O tipo... De estilo. Ok. Então é isso que é o primeiro. O primeiro ponto é que em questão de estilo vocês estão livres. Mas é o tema que vai ser mais fixo. Então vai ser Dungeons & Dragons. Inspirado nisso. Inspirado nisso. Nessa ideia de RPG. E a descrição do personagem. Segue o personagem. Olha só. Ele será... Beleza. Ele será um guerreiro. Olha só. Esse é o nome dele. Esse é o nome básico. Que vai te ajudar aqui pra vocês. Draconato Azul. Então, ele tem um esquema que tem a ver com dragão. E tem que ter a ver com dragões azuis. Curiosamente, né? A gente tem um dragão azul aqui nesse canal. Então fica extremamente adequado. Então, esse maluco aqui. Olha só os detalhes. Ele é de um clã que segue uma divindade, né? Um bicho ali. Que é um dragão azul. De três cabeças. Eu conheço um dragão azul de uma galera. Um vermelho de três cabeças. Mas um azul é algo diferente. O tema é... Muito bom. Muito bom. Então, o que ele tem de roupa? Esses são elementos fundamentais que você tem que adaptar de algum jeito. Ele tem um martelão. Lógico. Ele também tem ou escudo. E tanto quanto no martelo ou no escudo, você pode incluir alguma coisa que tenha a ver com esse dragão. Especialmente no escudo. É onde tem mesmo esse desenho. Esse logo. Esse ícone desses dragões aí. E isso aí fica pra você descobrir como é que você vai fazer, viu? É isso aí. Eu sei que se vira. Então, é isso aqui. E ele tem características de poder que tem alguma coisa elétrica. O que é ótimo, né? Um personagem com azul e elétrico. Dá pra gente pirar bastante coisa. Então, agora, o seu desafio vai ser produzir armadura. Vai ser produzir outras coisas, né? Que tenham a ver com o personagem. Então, eu acho que esse é mais basicamente o desafio de design mesmo. Com foco em armadura, né? Como é que a gente faz uma armadura que funciona? Então, a raça... Raça... O cara é um homem. É um homem. É um cara, né? É um manão. Agora, que raça que é isso? Eu não sei. Eu conheço pouquíssimo dos específicos de D&D. Então, né? É assim. Nossa, que sem criatividade... Vitor, a criatividade é você que precisa ter pra transformar essa definição em algo único e especial na sua visão. Então, esse aí que é o O. O é o esquema. Esse já é o tema. Esse é o tema desse primeiro. Eu quero ver, futuramente, a gente vai trabalhar junto pra construir outras coisas. Nesse aqui, eu quero fazer assim. A gente vai com essa ideia. E nos próximos, a gente vai pirando. É... Mas isso é o Thor? Se ele não tiver o cabelo loiro, se ele não tiver com as outras coisas, se o martelo dele for diferente, se for aquele martelo gigante, não aquele martelo pequenininho. Porque o Yorl não é pequenininho. Interessante. Se o personagem usa martelo e tem poder elétrico, você já não consegue fazer mais nada. É isso? Então, pira aí, cara. Tem muita coisa pra fazer. Todos esses poderes são possíveis. Eu tô pensando muito mais em God of War, cara. Mas vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu acho que o mais legal disso daqui é a gente conseguir pirar também, né? Pra quem entendeu, né? O Draconato já é. Já é a raça do bicho. Então, ele é um dragão, basicamente. É um dragão. Por isso que ele não é o Thor. Porque ele é um dragão. Ele é um dragão que anda de pé. Ele é um cara que parece um dragão. Beleza? O Draconato já é uma raça. Como é que vocês não sabem disso, gente? Que absurdo. Mas ele então... Olha só que interessante. O clã tem um bicho de três cabeças. Ele já é um bicho azulão. Então, ele pode ser azul também, né? Ou de outra cor. Entendi. Pode ser muito interessante. Então, fica aí, galera. Vocês que têm que descobrir. Guilherme, eu não sei nada sobre isso. Dá uma pesquisada, dá uma fuçada. Tem um monte de coisa legal que dá pra gente procurar aqui. Então, fica aqui a ideia. Um calango humano é um Dragonato. Arthur, eu acho que esse é um exemplo muito bom. É um exemplo excelente do que é isso daí. Deixa eu achar aqui um exemplo pra vocês. Já que vocês estão... Aqui tem um bicho que eu achei muito interessante. Que, na verdade, é um elfo. Eu não sei de quem que é a arte. Mas a arte é muito legal. Então, ó. Esse aqui é um exemplo. É um dragão com proporções... Não é um dragão gigante que copa fogo de cima de montanha. Ele tem uma proporção muito mais humanoide, né? Que é bem legal isso. Então... E tem um monte de gente que faz muita coisa diferente. Tem uns que fazem eles bem mais robustos. Tem uns que fazem eles bem mais esguios. Eu tô vendo aqui variações bem legais nessa. Tem uns que o personagem é mais magrelo. Tem uns que os personagens são mais... Mais coisadões. Então, mano, é desafiador. Opa! É agora é a hora, né? Então, ele tem martelo e um escudo. Ele tem poderes elétricos. Ele usa uma armadura. Isso é algo que a gente pode supor, né? Ele não precisa ter uma armadura madura, né? Full completa. Pode ser algo parecido com isso, então. Então, não, mano. Não. A raça desse bagulho é esse bicho aqui mesmo. Ele é um draconato, que é essa birosca aqui. Ah, só que ele é um guerreiro draconato azul. Então, eu imagino que azul seja a pele dele. Então, fica aí. Putz, que cor que a gente vai usar pra fazer as outras coisas? Killer Croc. Ele é um mandragão. Exatamente. Agora vocês já entenderam. Esse desafio é bem desafiador. Agora tá diferente, né? Agora deu um negócio. Pode ser uma moça? Izinho. Manda ver, cara. Parecendo um guerreiro draconato azul, que tem um clã com um dragão de três cabeças e um martelo e um escudo e tem poderes elétricos ou algo do gênero. Tá aí, cara. Beleza? Gui, podia mais tempo nesse tema. Olha, eu achei a ideia excelente, Igor. Duas semanas pra você desenvolver isso daqui. Vamos produzindo, vamos fazendo as coisas. Eu vou fazer mais lives durante as semanas. A gente pode fazer algumas coisinhas juntos durante a semana também. Tem muito tempo pra gente fazer muita coisa legal. Beleza, galera? Pode ser só coisa, pode ser... Mano, galera, vocês que mandam, beleza? Mas essa aí é a ideia. Ok? Que pode ser um machado? Não, tem que ser um martelo. Agora, se tem um lado meio machado no martelo, aí... Tem que parecer um martelo, né? Essa é a ideia. Já fiz, Gui? É. Tenho certeza que já fez, David. O pessoal falou que gostou bastante. É isso aí, galera. Eu espero que tenha sido legal. No próximo desafio a gente pode pegar algo diferente, né? Fazer uma descrição bem fechadinha assim também. Mas a gente pode construir junto e fazer outras coisas. Eu acho que pra começar, a gente já tem aqui uma inspiração muito legal. E dá pra gente ir fazer muita coisa maneira, cara. Pode ser tradicional? Claro que pode. Não tem o menor problema. Então, esse aqui foi o estudo que nós fizemos hoje. Tentei brincar ali com um pouquinho de um fundo neutro. Tentei colocar algumas coisas geleiosas pra funcionar aqui nesse bicho. Eu aprendi bastante. Eu sinto que aprendi bastante. Então, é isso daí, pessoal. Muito obrigado a participação de todos vocês. Eu acho que vale a pena dizer que estamos aqui, né? Com o curso Introdução à Pintura Digital com 15% de desconto. Olha só, tinha que ter um jabá, não é, meu? Então, esse aqui que vocês estão vendo aí é um pedacinho, né? Desse curso que está agora com 3.700 alunos. Eu acho alguma coisa assim. É muita gente que participou e aprendeu bastante coisa legal. E tem o curso Introdução ao Desenho chegando aí em breve. Dia 15, falta pouquíssimo tempo. Eu preciso terminar esse negócio logo. Tem um monte de coisa faltando. Então, vai ficar uma belezura, beleza, galera? Então, é isso daí. A gente se vê no próximo, na próxima live, no próximo momento. Até lá. Muito obrigado. Valeu e... Falou! Será que a vinheta vai travar? Será que a vinheta vai travar? É lógico que vai. Porque se não travasse, não seria minha vinheta. Porque minha vinheta sempre trava. Não é mesmo? A vinheta sempre trava. A vinheta sempre trava. É assim que funciona. É assim que... Não tem... Não tem muito jeito. A vinheta vai... É muito grave. Porque é mesmo assim. É assim que vai... É assim que vai... É assim que vai... É uma vinheta... É uma vinheta para a hora ou seja o quê. É uma vinheta... É uma vinheta... É que é o negócio... Uuuuuuuuh... É muito legal. É uma vinheta. Eu vou ver se não acontece.